E aí galera, bem-vindos de novo a mais um Pessoa Nessa Quarentena! Hoje o programa tá imperdível, vocês sabem por quê? Porque não tá uma zorra, Rafael Cortez, se você estiver me ouvindo aí, entendeu? Eu aprendi com o seu conselho. Então eu queria dar as honras porque, gente, pelo amor de Deus, o Rabin tá na live comigo! Entra, Rabin, por favor! Eu já entrei, eu entrei, eu entrei. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo bem, como é que vocês estão? Eu tô ótima, nervosa, tremendo de te entrevistar. Por quê? Para, eu queria primeiro explicar isso na minha cara de cachorro peludo do Havaí, é que eu estou com essa barba horrível pra fazer uma série, e aí eu não posso fazer a minha barba até domingo, então... Não é o largados e pelados, né? Ainda não, graças a Deus. Por enquanto tá tranquilo. Rabin, deixa eu chamar meu parceiro, o Ayan, que tô falando que eu esqueci de chamar, mas não esqueci, não. Entra, Ayan, nosso divulgador de fake news, que não é mais divulgador de fake news. Como assim, cara? Nem, nem... Opa, ele tá... Ayan, você tá preto, cadê sua câmera? Ele tá fora da câmera. É, o Ayan, ele tinha uma empresa de consultoria, ele fazia campanhas de divulgação de mensagens, e bem na época da Marielle, ele acreditou na versão da desembargadora. E aí ele acabou divulgando fake news e ajudou o MPL, só que ele descobriu que não era legal isso. Caramba, deu merda. Deu merda, agora ele é só o quinto maior inimigo do Bolsonaro e do Dudu Bolsonaro. Sério? Só que eu acho que ele tá com vergonha, porque cadê o Ayan, gente? É por isso que ele não aparece, né, então. O cara tá certo. Ele tá igualzinho o Queiroz, cara. Até o Queiroz já foi achado. Liga a câmera aí, ô palhaço. Tá certo ele de não aparecer. É perigoso, né, mano? Eu vou reiniciar minha máquina aqui e já volto. Compre a outra, vai lá. Tá vendo? Nessa vida não tem jeito, Rabin. Deixa eu te falar, eu adoro as suas piadas e os seus shows. Eu já fui em alguns bons shows seus. Ô, obrigada. Mas ontem um amigo meu me mandou uma entrevista sua e eu falei, gente, nunca imaginei o Rabin naquela entrevista, que foi com a Leda Nagy. Eu falei, gente, eu achei sensacional a entrevista e eu vi um Rabin sério com aspectos da sua vida muito interessantes, sabe? E até foi, que engraçado, porque esse não é o Rabin, 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 que eu conheço pelos vídeos, né, e pelas redes sociais. Eu vi um Rabin sério, achei você envergonhado, mas a sua história tem coisas muito parecidas com a minha. Eu também sou uma judeu, uma judia, aliás, que não sei porra nenhuma de judaísmo. Meu Rabino já desistiu de tentar me ensinar o que é Yankipur. Aí é complicado, hein? Eu sou a rainha das gafes, que nem você disse pra Leda. Sabe quando você não pode fazer a brincadeira ou você fala na hora inapropriada? Sou eu. Sai falando merda. Eu também sou assim, tamo junto. Não, mas essa quarentena eu descobri que, na verdade, você tem momentos sérios e momentos engraçados, né? A minha carreira, ela começou com teatro, não tinha nada a ver com a comédia. Então, eu sou formado pra ser ator e acabei caindo na comédia por circunstâncias da vida, né, cara? A gente começa a sobreviver. Assim como tantas outras profissões, né? Às vezes o cara se forma em direito, o cara abre uma empresa e, mano, toca o pau. O cara abre uma papelaria, fica gigante e o cara trabalha com isso. E a formação do cara não tem nada a ver com a história, né? Então, no meu caso, foi isso, né? Você vê o Alckmin, é médico, virou político. Eu sou jornalista e tô entrando pra esse sextou aí da vida. Tô tentando me encaixar nesse mundo de youtuber, que não sei se dá certo, mas vamos lá. Quem sabe... Mas eu sou muito feliz fazendo comédia. É o que eu amo fazer, mas eu gosto muito de escrever também. Tô escrevendo pra cinema, gosto de atuar, gosto da porra toda. Você conhece bem a história do cinema brasileiro? Não, bem não. Se eu falo que conheço bem pra caralho... Lima Barreto, Mazaropi, Glauber Rocha... Sim, 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 sim. Meu avô era um grande cineasta. Eu acabei de fazer ele essa semana. Foi de sábado pra domingo que ele se foi. E... Morreu do que? É. Pneumonia bacteriana, não resistiu. Ixi, Maria, tá me espelhando. Mas foi todas as condições... Obrigada, desculpa, fico até emocionada. Foi em todas as condições de um velório de corona, sabe? Fui eu e mais três pessoas da minha família. Não foi nem meus irmãos, nem minha filha. Eu tenho uma filha de oito anos. E é ruim ver uma pessoa que era assistente de direção do Mazaropi, do Glauber Rocha, do Lima Barreto. Caramba, que honra! E ir embora e não poder ser homenageado pelas pessoas que o conheciam. Ah, mas ele foi em sentimento. Você não precisa estar lá. Você sabe que uma tia avó minha também, de 97 anos, pegou corona e morreu. É, eu acho que é pior a hora de alguém partir agora na pandemia. E eu acho que você... Rolou uma coisa curiosa, porque foi um enterro. Enterro não, foi uma reza via Zoom. E eu entrei falando, puta, vai ser uma bosta, né? Só que eu entrei e começaram a passar vários vídeos dela em vida, tipo, no aplicativo. E foi muito mais emocionante do que ter ido presencialmente no cemitério. Assim, porque a gente lembrou dos momentos legais dela, sabe? Ela tocando piano, cantando e pá. Foi bem legal, foi bem legal. Não foi legal, ela tem morrida. Peraí, Leonardo, obrigada. Desculpa, Rabin. Leonardo, obrigada pelo seu superchat já aí de cinco reais. Eu agradeço e já volto na sua pergunta. Uma coisa que eu achei interessante também nessa cerimônia, meu avô vai ser cremado. E ele fez o cangaceiro, ele foi assistente de direção do cangaceiro e ele atuou também um pouquinho no filme. E a gente colocou as músicas do cangaceiro pra se despedir dele. Mulher rendeira, sabe? É mulher rendeira. Tipo, eu achei muito emocionante isso. Que legal, que legal. Ah, mano, o que importa é que o cara fez em vida. Agora já foi, relaxa. Foi em paz, foi em paz. Foi muito sofrido esses últimos dois anos dele. Mas ele foi muito em paz. Mas como você gosta de cinema e etc. Enfim, sabe? Eu achei legal até comentar pra quem me segue aqui. Gente, obrigada. Estão aqui até me zoando que hoje meu áudio tá bom porque eu fiz questão de comprar um headset porque não aguentava mais me xingarem. Que meu áudio era uma merda e a internet também. Eu falei, porra, pro Rabin tem que fazer bonito, né? É isso aí. Mas fica tranquila que o áudio tá bom. Sua voz que não tá. Ah, não. Mas minha voz, como diz o Porteis, é a voz de cachorro esganiçado. Faz parte do meu caricato. Tô brincando. Fala isso. Rabin, uma coisa que eu achei muito interessante na sua entrevista pra Leda também é sobre seu avô. Que você disse que seu avô trouxe a clareza de espectro pro Brasil. Foi. E que aquele feliz aniversário ela escreveu pra sua avó eu queria que você contasse um pouco desse lado, sabe? Desse Rabin. É isso aí. Que... É, não. Na verdade é uma coisa de família, né? Que eu tenho puto orgulho. Eu fui conhecer a história da Clarice depois. Os judeus fugiram da Segunda Guerra Mundial e tal. E uma das pessoas que veio trazida pela família da minha mãe foi a Clarice Lispector que foi criada como se fosse uma prima, né? Da minha mãe e tal. E o feliz aniversário foi um conto que ela escreveu pra minha bisavó. E é a mesma personalidade da minha mãe que eu puxei alguma coisa disso. Que pra quem não sabe é uma história de uma senhora que tá fazendo aniversário. Ela tá fazendo, acho que 80, 90 anos. E a família inteira tá sentada em volta dela e ela tem um surto no meio do jantar e manda todo mundo pra puta que pariu. Fala, ah, vocês só estão aqui pra minha herança. Você é uma... Não é isso, não é aquilo. Você é uma vagabunda. Você, não sei o quê. Expulsa a família inteira. Claro que não fala vagabundo. Tem a maneira Clarice Lispector de dizer isso e expulsa a família inteira. E é muito parecido com a personalidade da minha mãe. Assim, que ela não tá nem aí pra nada. Não consegue fazer social. E eu tenho um pouco disso. Um estranhamento, assim, quando eu tô perto de muita gente. Eu não consigo fazer muita social, sabe? Tem uma hora que eu falo alguma merda que as pessoas acham estranho. Parece que é um impulso de ficar sozinho um pouco, assim. Ah, você é muito parecido comigo também. Eu sou a rainha das gafes e a minha família também é uma família de mulheres fortes. Tanto do lado materno quanto do lado paterno. Então, já viu, né? Minha avó materna que era casada com o vovô Galileu que eu te falei que acabou de partir era uma mulher que também, tipo não tinha papo na língua, sabe? Fava nervoador o que achava engraçadíssima mas ao mesmo tempo fala Pai é merda! Babaca! Eu vejo isso sempre passado de tradição. A personalidade é forte, né? Demais! Fala, criança eu tô no meio da live aqui como você quer Eu preciso de algum carregador Ah, deixa eu ver a Bia Eu tô usando aqui, ó o problema é seu vai buscar em outro lugar sai fora a gente se ama É a Bia, não é? É a Bia Bia, eu tô usando o carregador no meio de uma live aqui não tem como não dá, meu amor eu vou chamar a sua mãe você não vai carregar tem outro carregador lá dentro vai lá A minha filha tá assistindo a gente ali dentro a minha até hoje Só se você aparecer na live e cantar uma música Vai ter que cantar Isso não! Senão não te dou o carregador Por favor chama a Bia Desligou do nada Ela encara a da Heloísa E daí? E daí ela é minha prima Tá vendo? Ela vai tirar o carregador daqui E aí se tiver acabando Ô Bia Eu vou te falar Se tiver acabando a bateria eu te dou de volta Se cair a bateria da live você sabe que eu vou fazer com você, né? Se tiver acabando você me abre Eu te dou Ela virou uma adolescente com sete anos Ah, a sua tem sete A minha tem oito também Elas podem brincar juntas depois da quarentena Tchau Tá vendo? Deu um puta esporro Roubou o carregador e foi embora Eu queria agradecer ao Leonardo Lima que fez um superchat de cinco reais Falando Rabin você tá num sítio em Atibaia também? Cuidado, mano Não, eu tava num sítio mas agora eu não tô agora eu tô em casa aqui E o Vanderlei Abreu que também doou cinco reais Obrigada, Vanderlei E ele perguntou o que você acha dos antes ressuscitarem o rebaixamento do São Paulo hoje? Como assim, cara? Que rebaixamento, mano? Não tá rebaixado porque faz tempo que não faz ponto, né, Rabin? O rebaixamento do São Paulo São Paulo nunca foi rebaixado é o único time que não foi Nós estamos bem na foto aqui pelo menos com isso, né? Por enquanto Agora falta... Não, faz tempo que o São Paulo não ganha nada e olha que eu praticamente só namorei Não, isso é indefensável mas é... Você sabe que o problema o grande problema do São Paulo foi a soberba, né? Porque ganhou três títulos mundiais Eu lembro dessa fase E aí eu lembro que eu olhava o corintiano o palmeirense vinha discutir comigo os cinco primeiros anos eu falava mano, minha discussão não é com vocês tá ligado? É discutir pô, eu não falo com quem tá aí embaixo Minha discussão é com o Barcelona Real Madrid esses caras E aí foram passando cinco, seis anos sete, oito aí eu falei caralho nós realmente estamos precisando ganhar alguma coisa E aí agora realmente o São Paulo não está em posição de zoar ninguém mas com relação a rebaixamento a gente não foi Então é essa Vanderlei foi no peito Mas falta falta títulos falta títulos tá faltando Rabin olha pra você olha a cara do Ayan ele não é a sósia do nosso querido Weintraub que foi já foi tarde Parece um pouco hein, meu cuidado se botar um óculos apanha na rua ou é carregado ou é carregado dependendo do louco que você encontrar que os dois lados os dois lados são loucos o que bate e o que carrega pode fazer o meu mesmo livramos de uma boa livramos de uma boa e foi embora agora vai não desculpa mas o seu passaporte vai ser preso eu não queria te desanimar com essa e se eu ia parar na capricha ele vai pra cadeia eu? agora entrou mais um Oi Eric seja bem-vindo a nossa live também Olá pessoas boa noite gente tudo bem? tudo bem? deixa eu explicar o que está acontecendo aqui nós somos um canal chama TV Democracia certo? e eu acho que do mesmo jeito que a gente está aprendendo a ser youtuber e ter nosso espacinho Rabin eu acho legal trazer também pessoas que estão querendo conquistar o espaço delas e o Eric é muito amigo do Fernando 3D que é meu parceiro e que te trouxe hoje pra cá legal então eu acho que fica bem legal esse motivo sabe e vocês tem duas coisas em comum a família porque o Eric está sendo grávido agora em plena quarentena verdade é boa inclusive acabamos de chegar da nossa mais recente ultrassom enfim estamos cheios de novidades e felizes aqui estamos nessa agonia toda de gravidez durante essa quarentena cara deve ser muito louco deve ser uma nóia de proteção de ficar protegendo a esposa o tempo inteiro nossa demais e assim a gente evita sair a todo custo e quando sai sai com aqueles aparatos todos na cara no rosto álcool em gel a gente sai com um litro assim porque realmente a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado normalmente o cara já protege imagina nessa situação grávida puta que pariu não imagina e você aí você você falou que está sem cortar o cabelo imagina como é que eu estou aqui porque eu não estou indo cortar cabelo não estou vendo ninguém exatamente por causa disso quero distância de pessoas todos nós sensatos queremos distância de pessoas no momento mas uma coisa muito legal é Rabin que eu vi esse seu último post sobre a Camila e a força que você tem dado e como ela tem enfrentado o tratamento dela do câncer que homem que família vocês são e eu não consigo perder o The Rabbins na Rádio Rock eu cansei de chorar vendo os posts eu falo puta que família da porra gente sério toda a família tinha que ser assim porque como pode é que você não vê as treta aqui em casa mas está tudo bem graças a Deus passou o pior barata né a besouro a barata estou brincando por causa daquele vídeo que você gravou é nada todo mundo todo mundo quebra um pau ainda mais na quarentena mas é normal mais importante é a gente se apoiar nas horas mais difíceis e agora está tudo bem graças a Deus só esperando passar essa corona aí que vai demorar um pouquinho a mais aqui no Brasil é 43 já que eu chamo é por causa dos animais que estão aí não é absurdo porque a gente passou de um milhão de casos confirmados estamos aí mas também tem deixa eu ver os números exatos aqui para não falar bobagem que eu vi agora há pouco é praticamente um milhão um milhão 9 mil 699 confirmados 22.765 recuperados não 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 um milhão puta já perdi as contas enfim e a gente passou dos 48 mil das 48 mil mortes né por corona 49 mil mortes hoje 49 mil e alguma coisa só hoje só hoje a gente teve 50 mil casos só hoje foi os números foram absurdos né gente fora a galera que subnotificação né a galera que morre de SARS morre de uma bactéria no pulmão que fora o seu avô mas tipo pessoas que que não tem o diagnóstico para aumentar esse número né também tem isso enfim tá embaçado agora eu acho que quem pode falar também é a linha do Ayan agora sobre o coronavírus e o Weintraub já que é a sósia dele sobre o Weintraub né então olha finalmente o pessoal tá falando que esse cara vai para esse banco mundial aí pode ser que ele nem chegue a assumir o cargo e eu vou falar é uma sorte que esse cara saiu viu porque isso aí era uma praga dos infernos que tava ali no Ministério da Educação o projeto desse sujeito era o anti-intelitualismo é destruir né as ciências humanas qualquer coisa de raciocínio crítico ficar com aquele papo assim não é só técnico não é assim que você faz um ambiente acadêmico rico né porque hoje você vê em muitas empresas até você precisa de mais pessoas de humanas do que antes porque o fator humano mudou né você tem muitas pessoas que optam por trabalhar com salário menor porque você tem pessoas trabalhando melhor o aspecto humano né mas não fica esse negócio é só técnico só técnico o cara é olha é é robotizado né como é muito é muito robótico é o que você foi você é formado pra fazer exatamente aquilo e você não pode fugir daquilo você não você não pensa você só faz você só acha só trabalha né como eles diziam não pensa e trabalha né e ele esse cara aí ele atravancou bastante o MEC né quer dizer não fez nada que preste só estragou né então assim pelo fato de ele sair eu acho que já é um alívio e não tem que deixar outro Olavista entrar não essa seita tem que ser tirada do poder assim é foda porque os caras olha o caos que eles fizeram nesse país você sabe que essa questão filosófica é muito engraçada né porque teve uma época eu sou veja bem eu sou ignorante né em filosofia eu li alguns livros mas na minha opinião pra você entender de filosofia você tem que ler todos se você pulou um você não entende certo você não entende então eu li alguns eu li sei lá vamos dizer quatro cinco seis livros de filosofia vamos dizer um deles foi o do Zaratustra que tem uma teoria existe uma teoria que o Hitler quando leu esse livro veja bem não é uma comparação do Bolsonaro com o Hitler que não tem nada a ver mas existe uma teoria que o Hitler quando leu esse livro ele pirou foi aí que ele começou a desenfrear a cabeça dele e eu lendo esse livro eu entendi mais ou menos a cabeça do Adolfo entendeu que é um cara meio fraco de realmente de inteligência pra sacar o que aquele livro dizia porque é um livro que vamos dizer ele minimiza essa coisa do Deus e da religião ele fala que não o mais importante é você e você sabe aquela brincadeira que o cara chegou na montanha olhou pro sol e e e antes ele falava pô o que que eu sou o que que eu sou sem o sol e aí quando o cara chegou na montanha passou dez anos e falou não na verdade sol o que é de você se não sou se não são meus olhos pra te olhar quer dizer você coloca o ser humano como no centro de tudo então a minha opinião é que o Olavo de Carvalho é mais um escritor que deve escrever bem os livros dele nunca li nunca vou lê-los eu imagino que sim mas quando o ignorante o cara não fala nada com nada ele acredita que calma deixa eu terminar meu raciocínio eu quero dizer o seguinte eu acredito que quando o cara escreve e você é um completo ignorante e lê um livro dele você imediatamente se apaixona e acha que aquela é uma teoria correta e a única teoria que existe na vida entendeu e eu acho que esse que é o problema quando você dá pra um idiota um livro aquilo vira uma arma porque o cara não tem conhecimento de outros livros de outras coisas entendeu então é isso que eu tô falando acho que se fosse completamente desconexo as ideias não ia ter tanta gente nessa seita entendeu não tô falando que a seita tá certa tô falando que mano alguma coisa tem pras pessoas gostarem se você ignorar esse fato eu acho que você tá ignorando o perigo inclusive que é essa coisa entendeu depois eu vou explicar posso fazer dois adendos pode fazer oito eu queria voltar ao tema do corona porque tem um amigo meu muito querido que é o Lucas e infelizmente hoje ele teve a notícia de que uma amiga dele muito querida acabou vindo a falecer por coronavírus uma jovem de 30 anos que não tinha nenhuma comorbidade e meu sentimento do caso eu nem imagino quer dizer imagino porque tem outras pessoas que tiveram parentes e amigos próximos a mim que perderam e só lamento a gente tá quase dois meses sem um ministro da saúde é mano o bagulho tá foda né mano inclusive esse negócio aí do corona tem muito a ver com a imunidade né a gente tem um médico aqui da Camila que fala quanto mais a sua imunidade tá baixa mais você pode se ferrar às vezes você tem um idoso que o cara é bem tratado acabou de sair do hospital tomou todas as vitaminas e não sei o que não sei o que lá e aí o cara tá mais forte de repente do que um adolescente que tá aí no baile funk pegando quatro baile funk seguido bebendo e dormindo pouco o cara de repente tá com uma imunidade mais baixa ele pode morrer e o véio vive então é muito louco tem muito a ver com a gente se cuidar também é que nem o caso do Covas o Covas tá no tratamento de câncer e ele descobriu por um exame de rotina que ele tá com Covid nem com sintomas ele tá com certeza ele tava bem forte ele tava bem forte acho que o coronavírus tá pegando eu exagerava assim falando vai trouxa vamos brincar aqui um pouquinho com vocês porque estudo pra um lado que diz coroquina é eficaz aí vem outro e fala coroquina não faz nada enfim o pediatra da minha filha tá com suspeita de corona até falei pra ele que precisava de um pedido médica ele falou tô completamente isolado eu e minha namorada que é médica também tiveram ele tratou ela com cloroquina e ele disse que pra ela foi eficaz mas ele não tá tomando nada porque tá com sintomas fracos e aí você vê como chega perto de você né você liga pra uma pessoa e tipo ah tô com suspeita tal pessoa teve parentes pessoas perdendo parentes gente não são números são famílias são amigos sabe e tipo parece que as pessoas perderam a empatia sabe a solidariedade é uma doença muito difícil também de detectar o que que foi que curou será que foi a cloroquina porque assim não tô falando que pode ser que seja mas é uma doença muito louca porque tem gente que se cura e sem e vai se curar de qualquer jeito entendeu não é um bagulho tipo o ebola que matava pegou vala antes de ter a vacina o ebola era assim então quer dizer você vai ter 94% curado e é muito difícil você ter número pra poder dizer que foi a cloroquina que salvou né é o Bolsonaro ele é fã de uma pessoa de ciência né aliás só dá pra explicar em dois três minutos isso aqui né pro Eric se você quiser saber a filosofia eu sei como é que é assim ó claro todo mundo quer você tem que vamos lá Olavo hein vamos entender o Olavo então você tem que ler aquilo ali você vai se sentir com medo com ódio e com ressentimento porque estão te tirando chances o que que é a chance então ele vai dizer o seguinte ele vai reinterpretar o Gramsci de um jeito que ele reinventou assim que tem nada a ver né que é assim esse é um plano de dominação marxista nas escolas né então por isto é vocês se você não tiver com espaço na universidade você já tem um culpado agora se você fizer um cursinho online de filosofia nós vamos fazer uma elite aqui que vai salvar esta civilização e esta cultura porém esse curso não tem meta você não vai poder saber se está aprovado ou não né já tem 520 aulas né e aí a meta é grande então você tem um inimigo em tudo que é lugar então você tem lá ó as ciências são os seus inimigos a mídia todo mundo tem um inimigo também religião biônica todo mundo porque é tudo degenerado isso aí né logo né você tem muita coisa uma luta muito grande pela frente na verdade isso é tudo falso é fake né mas é igual assim se você pegar um paralelo numa seita mais hardcore tipo ISIS mais violento né então eles prometem ó nós temos uma uma promessa aqui de fazer o califado você acha que aquilo é sério? não é mas ele tem que ser uma meta lá no talo para os caras olharem se sentirem injustiçados revoltados e ele vai jogar nos inimigos dessa meta a culpa e depois vai ficar radicalizando os caras radicalizando os caras e vira uma bomba aqui por sorte não tem uma bomba mas tem aqui o pessoal que fica nas redes desenfirmizando e tocando terror né os caras não saem da internet quer dizer terrorismo para eles só na versão virtual então quer dizer até nessa parte é de terceira não tem ainda classe dos 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 major destrutivos mas fizeram um caos no Brasil tipo é braba a coisa eu já li ali é coisa feia linguagem carregada sabe anti-intelectualismo pseudo-ciência mas assim tem que ter um pacote completo teoria da conspiração pensamento mágico sabe ele pega dois eventos assim já te dá ó tá aqui o culpado o responsável mas você não viu nada é pensamento mágico é bravo esse pessoal aí é perigoso assim já tá meio mais queimado né já teve já teve pior mas olha eu vejo que eu vejo que o ponto o ponto não é só como como ele escreve o que que ele coloca quais são as soluções quem é o culpado mas assim como ele atinge eu acho que que o Rabin até comentou muito sobre isso mas como é que ele consegue abarcar essa essa como é que ele consegue trazer tantas tantas pessoas né que a gente pô que são que são pessoas boas são nossos vizinhos são nossos primos são nossos amigos são pessoas que a gente convive né que pô que é um um pai exemplar que é uma mãe exemplar e de repente começa começa a comprar essas essas ideias de que né sei lá que existe um tono marxista cultural globalista que criou coronavírus e tá querendo derrubar Bolsonaro sabe mas assim como é que ele consegue abarcar como é que ele consegue abarcar tanta gente eu acho que o ponto essencial e o ponto principal é simplicidade é o que a gente não não tá tocando ainda a gente não tá conseguindo falar sobre conceitos né e aí e aí eu vejo muita gente que que vira pra mim e fala assim comunista cara isso você não tá xingando sabe então assim falta conceitos falta você explicar o que que é o que que é economia o que que é ser filósofo o que que é conceito aqueles conceitos que são difíceis né de você falar que você não não consegue falar em 5 10 15 minutos que tem que ser uma coisa mais mais profunda mesmo por assim dizer mas que você fale de uma forma que a outra pessoa entenda se você como você tem muita coisa né você tem um celular você pega seu celular tem todo seu celular hoje então é muita coisa acontecendo e aí você vem que alguém chega chega do seu do seu lado e quer explicar algo que é muito complexo e vai demorar 5 10 15 horas para poder explicar aquilo e com palavras difíceis rebuscadas ele vai fechar os olhos ele não vai ele não vai querer ouvir sabe então assim é o o Olavo ele ele entende isso ele entende isso então ele pega para para trazer para essas ideias que ele quer trazer e ele entrega de forma simples xingando um enfim eu não vou falar palavrão aqui para não pode falar pode falar sim inclusive eu queria saber cadê a bebida de vocês coca desculpa é meu vício gente é tipo cestou gente pelo amor de Deus aí ó tá faltando sua coca não é verdade tô tomando água até recarregado coca se quiser pode patrocinar tamo juntos aí já vem calma que eles tão vindo a coca vai olhar então gente ele pega ele pega algo tá tocando seu telefone aí peraí rapidão tá tocando telefone acho que a galera da coca tá querendo é legal é o Olavo de Carvalho vai patrocinar o canal vai lá não 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 o Olavo é o lance do Olavo é a Pepsi com os fetos nem vem boa foi bom foi bom não pois era é isso então assim ele pega exatamente pensando nesse lance de Pepsi com fetos e outras coisas ele pega algo que que tem conceito difícil que tem conceito né que você precisa como vocês todos falaram você tem que ler mais você tem que estudar mais você tem que com o tempo parar pra poder entender o que tá o que tá se passando aqui ele fala assim não gente não precisa nada disso não não é nada disso aí não é é uma porra que tem sabe que foi feito por fulano e que é pra matar todo mundo pronto acabou sabe ele vai ele xinga ele fala aí pô o cara o cara olha e fala assim nossa você vê como é que o William Bonner você vê como é que a Bruna o o o Ayan fala todo né e tal bonitinho não o cara o cara vai ali e xinga e ele grita e fala assim nossa tá vendo como é que como é que é esse cara ele fala o que ele pensa ele fala ele ele não quer ele não quer esconder nada do que do que né as outras pessoas querem esconder então assim o cara olha o cara olha e fala assim pô ele fala o que eu o que eu entendo então é é muito mais mais fácil é muito mais simples ouvir né um cara que entrega isso sabe ah pessoal poxa Will que sacanagem é coca coca cola mesmo não é nem branco nem caramelo quatro sei lá o que isso significa eu sou naturalmente assim juro não precisa de dorgas nem álcool toda live a galera fala que eu tô bêbada eu tô drogada gente não tô juro eu sou assim naturalmente Rabin você me entende vai com certeza ô Rabin as pessoas eu vi que tem muito comentário aqui curioso querendo saber como que é a vida de pai na quarentena né isso aplica pra você também Eric que daqui a pouco vai ser pai e pra mim que sou mãe também mas como você a nossa estrela comece cara na verdade é muito pequeno né porque é muito pequeno espaço a criança tem muita energia muita energia e requer muita atenção então cara é complicado assim né você tentar brincar num curto espaço assim mas graças a Deus tem essas tecnologias antes de entrar aqui tava jogando videogamezão com a minha filha tava se divertindo a gente olha aqui embaixo também tem uma área é de tipo uma área externa né quando não tem ninguém eu desço com ela pego a bicicleta a gente vai andar aqui embaixo né então a gente fica se distraindo mas eu aprendi muito a valorizar o professor também nessa quarentena porque tô fazendo homeschooling com a minha filha a minha também puta que pariu cara como é difícil essa porra velho tem que ter muita paciência pra criança minha filha eu juro pra você tinha uma prova de interpretação de texto e aí você lia o texto e aí tinha as perguntas o texto tava assim na rua do Pedrinho tem uma padaria uma doceria e um supermercado e a pergunta era quais os tipos de comércio da rua do Pedrinho eu juro que a minha filha falou eu não moro na rua dele como é que eu vou saber eu não joguei na parede teve uma hora que ela tava assim eu falei filha a terra é aí ela falou quadrada eu falei sempre teve algo provável de carvalho filha da puta tem que ter paciência só tem a terra planista já ela é que escala que ela estuda ela tá no eu não posso falar por motivos de segurança eu tô brincando mas ela mas ela tá aí mano é mas é esperta demais é espertinha é malandrinha é mó barato cara esse é o lado bom né cara a gente consegue encher acho que o grande a grande vantagem a coisa boa de ser comediante é que nossa cabeça ela é treinada pra fazer piada entendeu eu acredito que existem profissões mais duras né tipo jornalista achar uma profissão dura o cara tem que ficar reportando a realidade dos fatos e tal e ter interpretação dele o comediante ele tem que puxar o lado engraçado da história então naturalmente a gente tenta encontrar um olhar positivo em tudo sabe até no coronavírus então eu sempre me apego a esse momento que eu tô a mais com a minha filha que eu estaria em outra cidade fazendo show ou estaria no aeroporto ou numa numa entrevista que não fosse aqui na minha casa entendeu então acho que esse lado eu me apego muito assim muito positivo poder passar mais tempo com ela sim é interessante eu como mãe a Manu ela pegou as coisas boas minhas mas também os meus defeitos eu tenho né fazer o que quem nunca teve um defeito na vida só tem um cadastro já está de déficit de atenção tô brincando mas ela tem déficit de atenção também total total assim então eu tô me sentindo um polvo trabalhando porque eu produzo pra TV Democracia né os programas eu tenho que fazer o meu que é esse aqui do Ayan e ainda tenho que ficar parando pra Manu ter aula por videoconferência na escola lição de casa pra enviar upload de arquivos todo dia tem a fonoaudióloga que ela precisa da fonoaudióloga e a psicóloga então eu me vejo tipo um polvo assim tipo calma durante o dia é difícil como é que tem sido esse homeschooling o que você tem achado aí do formato tranquilo de fazer é bom como é que eu acho que eu acho que depende da idade sabia porque se você por exemplo é uma merda falando em Brasil porque muita gente não tem não tem acesso a um telefone celular de qualidade pra você baixar as aulas fazer vídeo aula e tal ou computador então pro país em si é uma merda agora pra minha filha eu não posso reclamar porque na verdade o que acontece eu descobri que tava meio largada a educação dela então se não fosse a quarentena eu não ia descobrir porque o que acontece ela tem escola e aí eu viajava quase todo dia viajando pra fazer show a minha esposa enfim tava em tratamento de quimioterapia então caralho impossível dar atenção e no começo da quarentena eu peguei o fichário da minha filha e vi que não tinha uma lição não tinha nada e ela nunca falou pra gente nunca mostrou um bilhete um negócio e aí eu peguei ela e pô falei calma aí e demos um talento e agora tá de boa entendeu agora a gente já sabe o que fazer então nesse aspecto eu acho que depende muito da idade sabe porque eu tenho certeza que uma professora a professora da minha filha por exemplo que dá aula pra uma classe de sei lá 15 alunos não consegue dar atenção individual pra 15 crianças porque é muito difícil entendeu então acaba sendo bom pra idade dela mas pro Brasil no modo geral é delicado assim realmente é uma situação muito complicada porque tem muita gente nós somos abençoados né nós temos condições temos pagando uma internet boa temos onde proporcionar estudo né uma estrutura mas tem muita gente que não tem não consegue um 3G um telefone sabe pra se virar é um caos e os pais não conseguem dar atenção também né pra não não digo até dos jovens que querem que estão se formando agora e vão prestar o ENEM sabe era uma babaquice terrível se não tivessem adiado o ENEM sabe gente em que mundo sabe tipo o que que tá acontecendo sabe você é muito fácil enxergar pro seu redor pro seu cantinho de conforto e esquecer que as pessoas tem problemas maiores do que nós temos aqui muitas vezes nós somos uma pequena parte dentro de uma grande sociedade muito desestruturada de desigual sim mas eu queria eu queria fazer uns agradecimentos tem o Will Miron que tá que tá vendo a gente direto de Portugal essa hora ela já é quase uma da manhã temos bastante gente aqui que eu ah Rabin tô ficando chique tô começando a ter meu meu público também aqui hein é isso aí por exemplo beijo Sopi é putz de quem é Rafael parabéns feliz aniversário pra você eu falei que ia falar ao vivo e eu queria lembrar que é difícil mesmo a profissão de professor jornalista nesse momento eu acho que comediante também todo mundo que tá envolvido com arte por exemplo sabe a gente tá passando por um momento de uma transformação surreal que ninguém imaginava em janeiro você não olhava porque a gente estaria passando há quase quatro meses agora confinados em casa quem tem consciência um pouquinho né é e na escola da minha filha a gente fez uma homenagem pros professores porque é desgastante você fica um dia inteiro pra gravar uma aula de 40 minutos pra poder ser didático pra fazer uma videoconferência pra tentar aprender a atenção das crianças pra subir as atividades pelo portal e e você nem eu como mãe nem tinha ideia sabe da dificuldade conversando com a professora a vó Bruna a gente vai adiantar as férias eu acho que pra Júlia eu falei ah mas ela tá em quarentena ela vai voltar só em agosto é isso é eu falei por que já não fazem as aulas até agosto dela Bruna você tem noção de que a gente também tá trabalhando muito na hora eu pensei tipo nossa eu sou uma babaca porque eu não tinha me tocado eu sei das minhas dificuldades e eu sei do esforço da escola mas eu não tinha parado pra pensar quanto tempo um professor leva parando 30, 40 minutos pra cada turma é muito difícil realmente e ainda pra pegar individualmente né pra molecada a molecada crescer ou a galera aqui na live tá fazendo umas perguntas interessantes é eu tô marcando um monte aqui pra gente entrar aqui muita gente quer saber também da sua treta com pânico por exemplo aquele dia que você teve um mal estar com pânico sim daí vamos começar a pôr lenha na fogueira ó Pedro obrigada pelo super sticker 3,90 gente vocês não estão entendendo compartilha dá like sabe isso ajuda muito a gente sabe nós geramos conteúdo somos uma equipe precisamos viver comer pagar contas quem puder fazer doação dá like share super chat é muito bem-vindo a gente agradece pra caramba e paga inclusive um cara aqui perguntou se o youtube dá dinheiro dá porra nenhuma tô brincando olha pro rabir dá pra gente ainda não o youtube o youtube perdeu um contrato acho que milionário agora inclusive com a coca-cola por isso que acho que eles não vão te patrocinar nesse momento parece que foi uma grana violenta caiu acho que pra um terço assim o faturamento de todos vários youtubers estão reclamando o meu foi um deles assim eu nunca fui sustentado pelo youtube mas a partir do momento que acabou o show se tornou uma fonte de renda fixa mas agora foi muito louco porque deu o começo dessa quarentena eu desenvolvi um produto que ficavam me chamando né eu tinha os shows marcados pra empresa e aí a galera pô Rabin vem fazer faz stand up aí pelo celular eu falava não jamais vou pegar um produto que eu tenho e fazer mano de uma maneira bosta assim entendeu pras pessoas do outro lado no celular sendo que você faz com a plateia na sua frente é bem mais tesão né só que eu acabei escrevendo um outro show que é um show só pra quarentena só falando merda de quarentena sacaneando Bolsonaro e as empresas estão gostando pra caramba então eu tô meio que vivendo disso e foi voltando a sua pergunta foi pro pânico divulgar esse negócio só que acabei ficando com essa coisa entalada na garganta que não teve não tinha nada a ver com o pânico só com o pânico mas tinha mais a ver com a jovem pan que eu achava que tava segurando muito a bronca na hora de meter o pau no Bolsonaro porque eu acho que com com a coisa do PT eles foram implacáveis e aí já com já opa Fabinho você tá de ponta cabeça é não é que eu vacilei aqui minha mãe ligou eu achei que eu ia desligar atendi e caí eu achei que eu tinha caído lá enfim eu acho que eles eles não foram implacáveis com o Bolsonaro em vários momentos que eu tava ouvindo aquela rádio e no dia que eu fui lá pra fazer a minha entrevista e tal não sei o que o programa tava tratando de liberdades individuais no momento que tinha 85% dos leitos de UTI ocupados e aí eu entrei e desabafei ali e começou a dar uma treta eu não consegui ouvir direito o que os caras estavam falando e foi aquela situação meio bizarra mas logo depois ficou tudo bem olha muito legal o que você falou viu Fábio porque esse negócio aí do pessoal ficar eles ficaram contra o isolamento e saíram atacando extingando governadores de ditadores aí eu perguntava assim pra uma amiga minha assim dá sua definição de autoritarismo por favor eu quando falo de autoritarismo eu dou a definição você atua pra reduzir a base a coalizão então por isso você se torna mais autoritário dá uma definição não sabia dizer então olha o pessoal eles usam muito essa linguagem carregada sabe assim ó STF é ditador prefeitos e governadores ditadores todo mundo é ditador agora né é então quer dizer é complicado né eu concordo aliás a Jovem Pan passando pano tem um ali o Rodrigo Constantin tá avacalhou assim ali virou adoração sabe ele tá fazendo culto personalidade do Bolsonaro aliás não assisto mais você viu o vídeo hoje do Bolsonaro vocês viram no Bolsonaro agradecendo a Jovem Pan falando que ele que ele ia que ele ia fazer entrevista lá daí na hora de falar do Constantino ali e tem aquele cara também aquele outro jornalista aquele que eu esqueci o nome aí aparece o videozinho que eu senti o Constantino é que eu acho que vai lá vai lá não é pra não é pra esperar muito da Jovem Pan né porque não é é histórico isso né não é não é de hoje assim infelizmente né eu não sei eu acho que eu não vejo o problema assim por exemplo ser uma rádio mais de direita e ter uma rádio mais de esquerda entendeu eu não tô nem colocando isso até porque eu lembro que trabalhei na Jovem Pan durante muito tempo e apesar de sempre ser uma rádio de direita é receberam tipo muita gente da esquerda foi lá entendeu pô Haddad pô os caras até Radical a galera do Black Block foi uma galera todo mundo vai entendeu só que agora eu acho que caiu no momento meio perigoso que é uma tendência que já tinha que ser que ser encerrada sabe nesse momento como assim por exemplo eu faço show e sempre fui conhecido por bater nos dois lados sempre fui conhecido eu tenho uma pessoa que você não bate e eu quero saber o porquê tá quem quem o Alckmin você faz piada com todo mundo mas eu tinha eu fiz piada com o Alckmin mas é porque eu acho ele é muito insosso de zoar é que eu não sei imitar o Alckmin ele é inimitável ele tipo ele é discreto nas merdas entendeu é difícil zoar o Alckmin mas teve alguma coisa que eu falei dele teve um escândalo que rolou com ele que eu dei uma sacaneada nele sim mas eu acho que eu lembro de uma época que eu comecei a perceber e o meu público puta peraí deixa eu pedir pra me ligar peraí peraí rapidinho fica à vontade peraí eu já volto um minuto um minuto vai lá continua o assunto um minuto um minuto ei, ei mas eu ri tanto cara com o vídeo hoje com a cara de foda o Rodrigo Constantino olha tem uma coisa ali desse o pessoal eu li um texto esses dias eu já tinha lido muito material mas só me confirmou e é fato os cinco passos de recrutamento que a alt-right nos Estados Unidos eles são os quatro primeiros iguaizinhos do ISIS Estado Islâmico só o quinto que não dá pra fazer igual porque os caras não são doidos de pedir vai lá e se explode nos Estados Unidos mas teve atentados do Lone Wolf o Dylan Ruff entrou na igreja matou nove pessoas teve mais de cem pessoas que morreram em 2017 em atentados terroristas do Lone Wolf nos Estados Unidos por causa dessa radicalização na internet que é assim você pega um cara que se sente ostracizado na sociedade você vai lá e recruta ele na internet você traz ele pro teu meio e aí você tá contando com um fator de risco que são pessoas usando perfis falsos que dá um anonimato então dá uma disposição pra aumentar a radicalização do discurso considerável e é o que estão fazendo no Brasil isso impulsionado por dentro de uma base e aí vem o pessoal falar assim ah não defesa da liberdade de expressão eu falo pro pessoal olha vai escudar o que aconteceu com a alt-right nos Estados Unidos que o Trump botou pra fora o aquele Steve Bannon depois de Carlott's Bill em 2017 então os caras uma coisa é liberdade de expressão outra é usar perfis falsos em sequência pra poder aumentar o radicalismo e olha o que os caras ficam pedindo ruptura pedindo caos no meio de uma pandemia não quer saber de nada porque quanto mais radicaliza mais eles querem ver o caos porque é o problema do risco e falando cadê os generais que vão prender os governadores é o dia inteiro o pessoal pedindo essas coisas ruptura ruptura então uma coisa é verdade de expressão acho que tem que ser assim outra coisa é ficar fazendo gangue de perfil falso pra radicalizar o discurso e tem muita coisa legal o pessoal tá com medo do CPMI das fake news então o pessoal defende mas eu acho que estão defendendo algumas pessoas da direita alguma coisa muito perigosa vocês não estão sabendo onde vocês estão metendo a mão na hora que o pau começar a atorar aí vai ficar uma mancha em quem defendeu esse negócio porque teve muita gente que defendeu o outright em 2017 depois fica parece que iria botar um saco na cara com furi nos olhos e falar não, não peça desculpas então pelo menos os caras lá liberdade de expressão pá, atentado outro atentado opa, opa e já não é bem assim então o pessoal tá brincando com um nível de radicalismo extremo que a gente tá vendo e o pessoal só quer saber de caos e treta e linguagem ambígua o pessoal fala assim nossa senhora é assim a linguagem ambígua do pessoal hoje vai ter ruptura não, ruptura do saquinho de bolacha amabel que eu rompi aí os saquinhos com meus bolachas servidos essa linguagem ambígua mas o pessoal entende de maneira diferente e fica depois não, não era bem assim não é vai chegou no limite acabou acabou o que meu filho então quer dizer virou ozona é um zoológico né cara pelo amor de Deus é um pouco pior que o animal é um bicho puro agora você cara a estratégia é você você tem que bloquear você não pode bater boca porque não são pessoas que querem mudar de opinião que querem aprender nada e talvez não tenham nem a capacidade disso alguns tem são essas pessoas que ainda não estão bitoladas aí dentro dessa ideia agora mano o resto infelizmente é mano é tratar é que nem louco o louco você não discute entendeu vem um maluco na rua pra você com uma garrafa de pinga o cara todo sujo fala vem cá você comeu minha mãe você não vai ficar parando e trocando ideia tentando convencer que você não comeu a mãe dele porque o cara não vai acreditar o máximo que o cara vai fazer é te dar uma garrafada então mano você tem que falar beleza foi mal saí de perto bloqueei nunca mais nunca mais passa nessa viela entendeu eu acho que é isso e outra você não sabe quando que é robô e quando não é né não agora os robôs estão mais quietinhos desde ontem o Bolsonaro e os robôs já não estão sabendo nem mais o que falar no twitter você identifica melhor agora no facebook é impossível duelar porque no facebook você está sozinho é você e o povo no twitter não no twitter tem você tem outras pessoas que estão que estão que tem seguidores pessoas que seguem e essa galera entendeu no facebook já é mais difícil porque vem robô de todas as páginas pra cima de você e as pessoas acabam se acovardando de comentar muita gente não quer não é nem se acovardar tem gente que não quer dor de cabeça também e estão certos entendeu de ficar tipo mano o cara não precisa discutir o cara tem que pensar na família dele o caramba é e é isso estamos virando um programa muito chique você está vendo a gente está rodando que nem CNN aqui a nossa vinheta pedindo apoios pra nós mas Rabinha eu vou te usar como moeda de barganha você me dá permissão não pode usar mas a vontade eu vou te usar sim eu vou te usar sim galera sei que vocês estão querendo muitas piadas aqui do Rabinha que ele conte as histórias polêmicas quem quiser fazer superchat ter sua pergunta destacada também com agradecimento e o Rabinha vai fazer mas eu queria que você começasse com uma piada do Queiroz já Rabinha por favor eu não lembro cara eu não lembro de uma piada do Queiroz juro pra você eu não lembro mesmo ah de hoje deixa eu ver ele fez uma semana de hoje de ontem o que que eu escrevi você me pegou de surpresa agora quem sabe faz ao vivo mas você sabe que o stand up a gente não é assim tipo faz uma piada a gente tem uma história num contexto e a gente vai falando naturalmente mas deixa eu lembrar o que que eu escrevi do Queiroz meu Deus do céu você fez uma piada assim do Queiroz sim eu não lembro eu sei que eu vou amanhã eu vou postar um vídeo no Youtube que vai ter uma piada do Queiroz mas você me perdoa que eu não consigo lembrar agora dela e fica o momento meio desagradável vai ter que dedicar a mim poxa Rabinha eu vou lembrar vou tentar lembrar até o fim do programa eu vou lembrando calma aí ô Rabinha qual que é o mais difícil é fazer piada da direita ou da esquerda depende da época eu acho que é isso que eu tava falando inclusive antes de sair tive que sair porque eu fiquei virando a câmera que minha mãe ligou três vezes eu não atendi aí me bateu um peso na consciência falei porra Camila vê o que aconteceu aí graças a Deus tá tudo bem mas é acredito que existiu uma época que eu percebi que eu comecei a fazer piadas com o Bolsonaro e o meu público se voltou contra mim e foi muito engraçado isso porque naquela época do depoimento do Lula e tal fiz piada mas piada com o que tava rolando o Lula tava engraçado naquele depoimento ele falava várias merdas o jeito de falar tava engraçado a situação tragicômica que eu fui lá e fazia piada e de repente teve um dia que o meu vídeo foi repostado por um canal de extrema direita que pedia ditadura falei caralho falei caralho que coisa estranha né não era outro aí tipo deu um milhão e quinhentas mil visualizações fora as minhas eu falei mano deixa quieto né deixa legal tá divulgando meu trabalho beleza se eu pudesse voltar atrás eu sei que o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre desarmamento que eu era a favor do desarmamento se não das pessoas se armarem parecia que veio uma onda pra cima de mim foi o meu próprio canal do facebook principalmente e ali abriu a jaula e aí eu percebi que algumas horas assim eu tinha que fazer piada primeiro do PT pra depois zoar o Bolsonaro eu tinha que fazer isso só que chegou num motivo chegou num momento que não tinha mais por que fazer isso o Lula tava lá preso sei lá um ano não tava falando nada não tava acontecendo nada você vai inventar uma piada do Lula foda-se eu ia pro Bolsonaro e aí a galera começou a falar você tá perseguindo o Bolsonaro e não sei o que eu falava mano cala a boca olha pra trás faço piada com todo mundo só que aí eu já comecei a pegar um bode dessa galera mas nunca falei entendeu mas já comecei a pegar um puta bode que eu falei cara se tem um povo chato os caras conseguiram ficar mais chato que torcida porque torcida em futebol porque no começo há 10 anos atrás quando você zoava um time de futebol você corria risco de vida você zoava no palco hoje os times são mais sossegados você zoa o Corinthians eu tenho piada publicamente que sacaneia pra caralho com o Corinthians e os caras gostam de mim a galera da Gaviões não fala comigo tem uma galera que fala apesar de eu ser São Paulino roxo tem uma galera que fala agora a galera bolsominion mesmo sabe os caras que defendem até a morte você não pode fazer piada não pode fazer nada então eu acho que a Jovem Pan um pouco fica nessa linha um pouco sabe quando vai falar do Bolsonaro Augusto Nunes fala não Bolsonaro realmente tem um caso que herói mas vamos lembrar que na época do PT saqueou o país já foi caralho já foi velho velho só pra lembrar o povo bolsominion fica atacando o PT mas também esconderam Queiroz lá em Atibaia porra já foi cara então acho que assim você tem que mas assim Atibaia é o esconderijo da galera é o esgoto político mas assim eu não quero generalizar entendeu porque acho que tem outros programas lá na Jovem Pan acho que o próprio Pânico eu já vi o Emílio sacaneando pra caralho o Bolsonaro metendo pau caramba então não dá pra generalizar mas eu acho que cara a vida segue entendeu as pessoas você não tem que ter medo de perder seguidor medo de perder audiência você tem que mano falar o que tá errado e acabou se for seguir essa mentalidade a Rede Globo sei lá por exemplo pega e fala o que que dá mais audiência na Globo novela e futebol ah então passa a Globo inteira o dia inteiro passando novela e futebol pronto acabou segredo do sucesso mas cara uma hora enjoa então assim é isso que tá acontecendo as pessoas nego vai enjoar da sua cara se você ficar puxando o saco do Bolsonaro principalmente quando o cara tá agindo de uma forma completamente imbecil no meio dessa pandemia então mano as pessoas não vão esquecer disso eu acho que Bolsonaro o Lula e a Dilma são pedras prontas porque a Dilma gente o que eu chorava de rir nos discursos da Dilma vou estocar a mandioca não vou estocar a vento vou saudar a mandioca estocar a mandioca é perigoso estocar a vento vou saudar a mandioca vocês lembram dela vou estocar a vento e saudar a mandioca o vídeo mais legal da Dilma é um dela tentando falar francês cara eu achei maravilhoso esse vídeo vocês viram isso sim você já viu é muito bom procura esse vídeo Dilma falando francês porque ela achou que o francês era uma espécie de espanhol que a gente consegue enrolar e falar espanhol qualquer um fala você encontra o argentino você troca ideia você manda um portunhol mas ela inventou o porto francês eu nunca vi isso cara é muito engraçado Rabi eu queria muito uma piada clássica a sua o ele sim ele não aqui o ele sim ele não eu não lembro teve uma época teve uma época que eu até falava por que tem que falar ele ele não por que não fala logo o nome do Bolsonaro parece que ele é o inominável Bolsonaro é tipo o Voldemort como é que é ninguém pode o Voldemort Voldemort viado sua moça aquela mágica lá mano é estranho fazer piada agora mano é muito bizarro a gente ganhou 5 reais do Valder agora só pra você zoar ele do Voldemort não do Valder Nascimento mesmo quem quer é o nosso apoiador aqui ele deu 5 reais e falou zoa com a cara do Bozo eu sei que eu me enrolei todo na piada que eu fui falar Voldemort eu falei Wagner Montes quase não teve nada a ver você é o rei das gafes mas eu descobri que eu não sou sozinha já sei quando meu pai me chamar de sem noção que ele vem me chamando e fala que vai me desperdar eu vou falar pai lembra que existe o Rabinho seu pai tem razão não Rabinho poxa achei que por ser assim da mesma espécie estranho você ia me entender não somos todos da mesma espécie olha só Dilma ela tinha um problema com o discurso mas é uma mulher coerente Felipe desculpa ela pode ter tido os acertos dela alguns mas ela não tem nada de coerente no discurso a Dilma ela era engraçadíssima não acho que ele está falando sobre ações ela tinha de fato falando com aqueles discursos dela mas ele está falando sobre ações ser coerente no que ela enfim pregava de guia eu ficava nervosa em público porque eu vi umas entrevistas dela quando ela foi confrontada por jornalista e ela ficou brava ela não gaguejava não sabe mas aí quando está num momento mas ela era coerente eu vejo eu acho que o ponto dela é porque cara não tinha como acreditar que alguém escrevia aqueles textos pra ela e outra pessoa revisava tipo aquele lance de ah porque o dia das crianças é o dia dos cachorros tem uma criança tem um cachorro atrás eu fiquei assim não tem como alguém ter lido isso aqui alguém ter revisado isso aqui e falar assim vai lá você é a presidenta do Brasil leia não tem como gente não tem como o repórter falou o seguinte eu estou fazendo um assessor dela falava assim eu não aguento mais eu faço as notas ela joga fora ela tinha um gênero muito forte o Lula o Lula falou sobre isso o Lula falava sobre isso que tinha uma grande dificuldade de conversar com a Dilma que a Dilma ela não ela não conversava com as pessoas e o Marcelo Aguiar acabou de mandar dois reais obrigada Marcelo falando Rabin e aí e o Ciro vira a piada também o Ciro Gomes é maravilhoso o Ciro Gomes é muito engraçado né cara que ele é completamente ele é ele intelectualiza no momento você fala puta esse é o presidente aí de repente ele vai pro sanatório rápido é muito engraçado né teve um dia eu lembro que numa manifestação que subiu um bolsominion e aí no meio do comício dele subiu um bolsominion lá Bolsonaro hein caralho e os caras queriam espancar o cara nas eleições e aí o Ciro pegou e falou olhe não façam isso com ele deixem ele aí que ele subiu aqui pra falar a opinião dele que na verdade ele não tem culpa nós não temos que ter violência aqui na nossa manifestação falei caralho olha o Ciro falou a culpa é daquele nazista fila da puta daquele Bolsonaro do caralho falei meu Deus que cara completamente maluco mas é ele tem uns rompantes né você fala nossa o Ciro tá sendo coerente sendo bem até que ele chegue e pum escorregado não o Ciro ele pode ser o presidente aí do nada você vê uma reunião dele com o líder mundial ele tá conversando com o cara da Coreia do Norte trocando uma ideia um diálogo de repente do nada ele dá um tapa na cara do Kim Jong-un pá você fala fodeu vai vir um míssil pra casa mas enfim qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro essa é a real é também tô assim saudades Temer inclusive tô brincando mas tô nesse nível Oi gente eu vi ontem eu vi ontem algo com o pessoal dizendo assim não eu quando era na eleição eu dizia qualquer coisa menos o Bolsonaro imagina se o Weintraub se candidata a presidente aí eu comecei a repensar eu falei epa qualquer coisa não peraí mas não sei mas eu acho que até o Weintraub é que ele tá naquela bolha né bolsonarista mas acho que até mano a hora que acabar a bolha o cara até esse cara deve cair na real não é possível não é possível estão se queimando esse pessoal mais extremo aí tá ficando manjado demorou né aliás viu o Rabin tinha comentado de algumas coisas do pessoal não falar né não falar o nome do Bolsonaro é assim a Outright nos Estados Unidos ele se aproveitou de que a esquerda não queria comentar alguns temas e eles vieram com uma abordagem barra pesadíssima sabe do tipo eles vêm zoando tudo trolando sabe mas trolando de um jeito sádico sabe eles misturam trollagem com sadismo com desumanização porque eles misturam assim uma hora que tá fazendo humor de choque outra hora tá fazendo mensagem que fala pra grupo neonazista você tem ideia é assim a coisa então a esquerda por às vezes não tocar no assunto ela não lidava não sabia lidar com isso agora aprendeu aprenderam nos Estados Unidos ajudaram até o pessoal mais moderado da direita botou esse pessoal pra correr porque tava demais agora então é bom olhar mesmo o problema e lidar com ele refutar desmascarar o sujeito é cara a verdade é que existe gente burra velho essa é a verdade a gente não pode ignorar isso olha o Ventralbe gente não você é aí a um de verdade tem gente tem gente burra velho esse é o problema o cara quando é presidente ele tem que saber disso qualquer pessoa que fala em público você tem que saber que a gente aqui tá nessa live independente de quantas pessoas estão a gente não sabe quem tá aí então tem gente mano inteligente tem gente média tem gente que não teve acesso ao estudo mas é inteligente e tem gente que mano leva tudo ao pé da letra entendeu esses dias eu tava vendo uma entrevista só pra falar um pouco uma coisa que incomoda todos os comediantes na esquerda não é necessariamente na esquerda mas são em grupos mais engajados da esquerda essa coisa do politicamente correto isso é um aspecto não faça piada com isso não faça piada com aquilo eu defendo a liberdade de piada mas eu não faço piada com tudo por quê? porque eu no stand-up comedy que é a minha área eu faço piadas autorais que tem a ver com a minha vida então não tem a ver eu fazer piada com negro com homossexual porque eu não sou nem negro nem preto tem que falar agora tem que falar preto não sou nem preto nem homossexual então não tem por que eu fazer piada com isso mas algumas horas eu dou uma escapada então tipo eu sou o judaísmo eu sou o muçulmano eu sou o com espírita crente católico todo mundo igualmente mas foi difícil pra você começar a entender e fazer piada de judeu você até fala isso pra ler é porque eu acho que tem piadas e piadas entendeu a piada que eu faço não é uma piada que mexe no nazismo por exemplo eu mas eu também não critico quem faça se a intenção do cara for fazer uma piada agora qual o problema o problema é o seguinte esses dias eu tava vendo uma entrevista de uma galera do youtube que teve o canal excluído que o cara faz um puta comentário escroto pra cima dos negros o cara faz um puta comentário escroto e o cara se desculpa a desculpa dele é falar puta não é porque eu sou fã do Léo Lins que faz humor negro eu falei caralho mas aquilo ali é humor eu adoro eu conheço ele desde a época mas aquilo é humor o que você fez foi um comentário escroto entendeu então as pessoas mais burras confundem você vê esses dias bolsominion tinha uns caras fazendo fazendo piada da Marielle da morte da Marielle no twitter pra irmã da Marielle não isso aí não é falta de noção é falta de empatia isso não é humor isso é maldade isso é filha da putagem isso é crime é que nem o Rafa Cortez vir aqui na nossa live e falar que eu tenho voz de cachorro esganiçado também é de uma maldade pura esse Cortez mas então acho que é isso as pessoas não sabem a diferença de humor pra crime isso só pode ser burrice ou é burrice ou é maldade ou as duas coisas juntos que a maldade não deixa de ser uma burrice é uma mistura porque você tem esse pessoal que saiu do submundo que é assim o pessoal resolveu investir é uma sacanagem mas fez isso resolveu o Bolsonaro pensou assim na estratégia da campanha dele eu vou ter que ter uma linguagem que fala também pro pessoal que é barra pesada que vem lá dentro do ralo ali então você vai ter pessoal preconceituoso eu não vejo entre os bolsonaristas um racismo mas eu vejo já vi fascista mesmo nazista eu já vi tem xenofobia tem preconceito tem mais parte do seu eleitor e eles colocaram como estratégia falar pra ele só que com linguagem ambígua e traz cada aberração das profundezas do inferno que vou te falar e aí o pessoal eles querem algumas pessoas mais extremas querem normalizar e eles falam assim faça piada de choque esse politicamente correto não presta sabe mas saem do tom sabe é cada coisa teve um cara esses dias que ele divulgou um aquele meme lá como é que é era um meme assim 13% dos negros fazem 50% dos crimes mas sabe soltou assim sem contexto sem nada esse meme foi feito pelo site Stormfront que é um site neonazista da Outright sem contexto não pode soltar isso porque até os anos 60 por exemplo mulheres não podiam votar nos Estados Unidos então não é assim então tem um monte tem a questão da estatística então tem uma trajetória toda mas quando o cara solta desse jeito solto isso é feito para poder gerar preconceito porque o pessoal não quer nem saber fica aquela impressão ah não o pessoal está com vontade de cometer mais crime não tem nada disso e aí o pessoal soltando isso aí na direita brasileira uns três soltaram mas o pior gente que é assim que tem um que tem na Jovem Pan por exemplo postou isso aí aí eu falo gente nos Estados Unidos ninguém importa o gosto desse o pessoal tem vergonha sabe fica só no submundo então o pessoal acho que o Brasil precisa se preparar um pouco mais para lidar com a extrema direita barra pesada que está com sangue nos olhos sabe uma coisa que eu queria falar menos pesada que vocês estão falando politicamente correto se não vamos esquecer eu acho que é um pouco hipocrisia também porque antigamente não antigamente que eu não sou velha pelo amor de Deus 31 aninhos sou quase nova ainda poxa mas eu cresci ouvindo Mamonas Assassinas dançando Robocop Gay com a minha avó cresci ouvindo o Tchan sabe o pinto do meu pai sei lá o que fugiu com a galinha da vizinha eu queria ser a loira do Tchan quando era criança e ninguém criticava isso hoje se eu coloco a minha filha para ouvir qualquer coisa do tipo assistir South Park coisa do tipo eu sou mamãe horrorosa mas na minha época a gente ia para o sítio que era em Atibaia inclusive mas não era do Lula nem do Queiroz ouvindo mamãe nos assassinos e coisas do tipo eu, minha avó meu avô saudades de vocês mas aí a gente não pode a gente não pode nesse nesse ponto né olhar e falar mas porque antigamente a gente podia fazer isso e ninguém criticava porque assim antigamente negro era escravo e ninguém reclamava ou mulher não tinha direito a voto e ninguém reclamava até que alguém foi lá e falou assim não, peraí vamos a gente pode fazer diferente a gente pode dar um salto de evolução e falar assim peraí isso aqui está errado então assim eu cresci eu tenho 33 33? meu Deus 33 eita não sabe a idade esqueci então assim eu cresci assistindo banheira do 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 conviva com isso porque a gente já passou desse tempo né e aí a gente volta para aquilo que eu que eu tinha falado lá no 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 início aqui que foi questão de conceito a gente tem dificuldade de conceito aí rapinho eu vejo assim que a gente tem uma existe uma linha tênue entre o que a gente o que quem entende de piada e quem entende de teatro e quem entende de comédia sabe que é a piada que é feita para ser engraçada e quem não faz a mínima ideia do que de ter noção do que é realmente jogar algo que não não deveria ser jogado ali então aí a gente volta para aquele outro lance que eu falei falta conceito para poder entender olhar e falar assim pô peraí isso aqui é nesse ponto eu não posso fazer isso daqui porque eu não estou fazendo a mesma coisa não é não é equivalente é tipo o pessoal que estava aí reclamando dizendo ah mas esses esses protestos negros esses protestos desses negros que estão aí quebrando coisa que estão fazendo não sei o que é a mesma coisa dos nazistas que matam que matam negros né eu vi muito gente fazendo essa essa comparação e aí eu fiquei olhando assim tipo gente não 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 compara por quê porque nazismo ele ele existe já para ferir outros e quando você vai né e você acaba você acaba tendo esses protestos um pouco mais né de com violência tudo mais você está se defendendo você está mostrando que cara eu não aguento mais ter os meus os meus amigos mortos por essas pessoas essas pessoas que são um problema não eu não tem como comparar e para isso a gente precisa de quê de conceitos de contexto de estudo de aprofundamento né enfim por aí vai é eu acho que as pessoas simplesmente o cara pega números por exemplo ah beleza então a maior parte das pessoas que cometem crime são da cor são pessoas pretas né tem que falar preto agora e não negra então beleza o cara pega esse dado e simplesmente isso o cara ignora que ocorreu nos anos anteriores milhares de anos de escravidão e que mano quando acabou a escravidão ninguém deu escola ninguém deu educação porra nenhuma só falou mano tá livre se vira e foi isso que aconteceu e até hoje a sociedade paga os reflexos disso então qual é a solução a solução mais fácil é ter raiva e existir o racismo é a solução mais burra entendeu e a solução mais difícil é porra peraí vamos voltar tudo porque fizeram cagada lá atrás e mano caralho educação oportunidade igualdade pra todo mundo depois daqui a 50 anos daqui a 100 anos a gente conversa essa é a paciência que tem que ter entendeu pra tocar nesse tema exato eu tava falando do politicamente incorreto pra lembrar o tanto que as pessoas são hipócritas porque hoje qualquer coisa por mais que seja leve uma piada de stand up que você brinque sei lá com religião com raça com cor com profissão hoje em dia se torna uma coisa muito grande e sim pode ser considerado crime mas essas mesmas pessoas são aquelas que estavam rindo e assistindo o banheiro do Gugu e achando engraçado que tava cantando é o que tava numa mão nos assassinas não tô falando gente não tem que brincar com raça sabe com preconceito com nazismo pelo contrário não sou uma pessoa que abomina muito isso eu fico muito puta com qualquer forma de injúria sabe eu acho que respeito é bom e todo mundo tem que ter é uma pena que o nosso presidente do Brasil não sabe o que é respeito e limite e consideração porque estamos há quatro meses de quarentena e o cara acha que é uma gripezinha zomba da cara de todo mundo fala que ele é messias mas não faz milagre e daí pessoas vão morrer tira e brinca de pôr ministro nos lugares tá uma zona agora a gente não tem ministro da educação melhor se inventar Albini mesmo não temos ministro da saúde há dois meses é o Eduardo Pazuello que é um bobo abobalhado interino sabe tipo e aí a gente tá fazendo uma bagunça bagunça que é o Brasil indo e a gente só se queima e eu não consigo entender eu juro eu quero intervenção alienígena nessa porra desse Brasil pra salvar a gente porque não dá eu acho que o Bolsonaro ele foi muito numa linha qual que é a estratégia é o seguinte você desmerecendo a imprensa por que começa isso porque o cara foi eleito de uma maneira que ninguém acreditava ninguém acreditava pela rede social certo teve a facada mas a eleição dele se deu na rede social ninguém acreditava eu vou te falar uma coisa que aconteceu no pânico eu tava no pânico um ano que antecedeu o fim do pânico e aí a direção teve uma estratégia com a audiência caindo que foi o seguinte pegaram as pessoas mais influentes em redes sociais os comediantes que davam mais audiência e juntaram pra fazer um quadro pegaram o Cossiello que pra mim é um puta cara talentoso pra caralho pegaram o Júlio Cossiello pegaram todos os caras de internet foram pra fazer um quadro de TV o que que aconteceu não deu audiência esperada então quer dizer ainda a internet era uma coisa muito distante assim tipo o que acontece na internet vai prevalecer no mundo real entendeu o que eu tô dizendo é assim era possível antigamente a portuguesa ter a maior torcida de futebol na internet e isso não representa absolutamente a realidade e essa virada se deu meio que na época do Bolsonaro então a internet realmente é uma voz poderosa né e hoje em dia ainda mais a gente só tá tendo a internet pra poder difundir o que a gente pensa e fazer o nosso trabalho tem um negócio aí sobre as redes sociais e o politicamente correto o que aconteceu eu entendi que teve uma época que eles estavam fazendo uma política de no platform é sem a plataforma assim o pessoal da direita não vai falar aqui na faculdade não vamos deixar sabe teve uma época disso aí mas o que aconteceu isso aí gerou uma uma new left né que é uma uma esquerda moderada nos Estados Unidos é que ela se despreparou um pouco ela preferiu se proteger né de falar com o pessoal e quando surgiu Outright ela surgiu em 2010 e aí quando foi aquele teve um evento chamado Gamergate de linchamentos virtuais que os caras aterrorizaram foram quase por ameaça de bomba fizeram um inferno com três jornalistas que eram de games sabe progressistas então quando a Outright viu o Gamergate falou assim nós vamos incorporar isso aqui aí começou a virar o caos e aí a esquerda ela não estava preparada para lidar foram uns dois três anos só bola nas costas sabe então aí eu acho que tem um delay sabe da mesma maneira tem no Brasil um delay uma coisa que eu estudei a fundo qualquer coisa que o Bolsonaro faz não me impressiona eu vejo o pessoal impressionado assim por exemplo uma coisa que eu mapeio que ele usa demais é linguagem de dissonância cognitiva é uma ambiguidade um dia ele fala uma coisa depois dá uma mudada no dia seguinte deixa na incerteza fala assim você não sabe o caos que vai acontecer esse final de semana aí deixa ambíguio agora já deu vem o final dos tempos não é o final dos tempos é um seriado lá no dia seguinte você já fala sabe assim estou fazendo uma uma ironia mas é assim fica brincando né e isso radicaliza as pessoas e confundindo sabe faz bait por exemplo já fez uns três ou quatro bait com a mídia tem coisas que o pessoal fala gente sério o Bolsonaro fala o que ele falou para a Patrícia Caposmelo e depois para a Magalhães e depois ele pegar foi o Carioca não foi que era do Cônico que Ceará puta eu sempre confundo os dois foi mal Carioca você não ia fazer isso mas porra que vergonha Ceará sério o Ceará você não lembra aquela coletiva de imprensa que teve um pouco antes da pandemia que o Ceará chegou no carro foi o Carioca foi o Carioca porra Carioca tá vendo são estados são os dois estados um é ali e outro é aqui um sudeste e um norte mas aí ele chega e faz vestido de Bolsonaro porque o Bolsonaro pediu para ele responder a coletiva de imprensa calma 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 deixa eu fazer uma defesa aqui para o Carioca é o seguinte vamos lá quando deu aquela quando deu aquela merda com o Gustavo Mendes que os bolsominion entraram no show dele e invadiram eu defendi e defendo o Gustavo Mendes e agora eu defendo o Carioca o que é isso isso é liberdade você pode ser um humorista neutro você pode ser um humorista de esquerda que só mete o pau na direita e venera o Lula eu não tenho nenhum problema com isso pode ser um humorista de direita também agora ali o Carioca estava fazendo um trabalho para Record que eu acho uma bosta a Record eu não faria mas é muito difícil você julgar a pessoa entendeu pelo trabalho estou julgando o papelão do presidente de ter contratado um comediante para ir lá fazer o papel dele desempregando a imprensa que estava o dia inteiro no sol quente para distribuir banana como se nós fôssemos macacos o que eu ia concluir no comentário anterior que eu sou prolixo para caralho eu contei uma história e não respondi o negócio da imprensa do Bolsonaro é o seguinte que a estratégia do Bolsonaro é desqualificar a imprensa para quê? para quando ele fizer uma cagada e a imprensa for lá e denunciar as pessoas falam Globo Lixo é isso é um lixo foda-se fake news ah mas encontraram um milhão de reais e evidências que você fez uma cagada não sei o que Globo Lixo se a Globo Lixo falou está errado então essa é a estratégia só que o tiro saiu pela culatra porque quando o cara começou a responder de uma maneira estúpida a imprensa chegou no momento de pandemia que 90% da população estava sentada na frente do jornal nacional e viu o presidente falando e daí eu não fui com o velo e a galera falava caralho mas o que é isso a gente espera a resposta e mesmo a galera do foda-se que é a maioria da elite nacional o que é a galera do foda-se é a galera que fala mano Bolsonaro é um puta de um animal mas o Paulo Guedes está aí e vai levantar a economia mesmo essa galera viu que a cada imbecilidade que o Bolsonaro falava a bolsa caía o dólar subia e não sei o que as ações da XP foram pra casa do caralho então mano o dólar nunca vai chegar a 6 reais o Paulo Guedes o cara se o dólar chegou a 6 reais o cara se lascou não eu acho assim podia chegar a 8 reais em qualquer governo de novo eu acho que ninguém está preparado pra governar um país numa pandemia ninguém mas também não precisa ser o pior governante do mundo porra aí a gente deu um pouco de azar nesse sentido entendeu é não mas é a história sabe assim eu tenho como eu tenho estudado a fundo esse negócio de seitas políticas nós fizemos o teste a primeira o primeiro governo de uma democracia moderna que bota um culto político na base aí é só caos e aí na pandemia os caras não sabem governar não é que sabem governar mas não pode isso que é o pior olha a tragédia porque os caras são treinados pra gerar caos aí lembra quando tava na época do Cai no Cai Mandetta gente vocês lembram do Mandetta vai sair hoje que ficou duas três semanas é hoje que o Mandetta vai ser demitido e é da onde vinha eu vinha dos bastidores do congresso dele e eu tinha eu tenho minhas fontes ligadas com o Mandetta e eu falava eu desmenti durante três semanas eu falava não o Mandetta ainda não vai ser demitido o Mandetta ainda não vai embora e eu conversava sabe com pessoas da Globo e etc e falava meu vai dar barrigada você tá dando barrigada vai dar barrigada e por três semanas daram barrigada e outra e eu acho que a gente tá num momento tão tão gabinete do ódio discurso de ódio que presidente manda invadir hospital de campanha em época de plena pandemia a gente tá em um milhão de mortos de infectados e a ANTA tá mandando entrar em hospital de campanha sabe invadir gente sério a gente é um asma no governo ali não é burrice não ali é crueldade aí é o cara que fala assim eu vou fazer um discurso pra ativar o setor mais extremista da minha base e assim já descambou ali moralmente é objeto que ele fez ali aquilo ali ele sempre tem que ficar esticando a corda sabe é lamentável sabe o que o Couchwright usa pra isso é aumentar o nível de poder tem que fazer um caos um pouco maior sabe só que ele tá perdendo o poder né porque ontem a gente viu pela primeira vez até a André Sadi gente minha TV agora é só Netflix pra dormir e Global News o dia inteiro e TV Democracia óbvio né gente e e a André eu acho que foi a André Sadi se não me engano que falou sabe alguma outra que falou não lembro que falou que foi a primeira a Eliane que tem ed se não me engano que falou que pela primeira vez viu o presidente sem ser grosseiro tipo atônito mostrando pavor e desespero ele praticamente mudo com o que aconteceu do Queiroz e depois do Ventralbe foi tipo uou eu juro que eu torci um pouquinho pra ele ter um piripaque aquela hora mas não deu certo sabe eu tô começando a achar que manda embora todo o Lavista todos todos porque não a gente já viu que deixar uma seita numa base é desgraça é trazer o caos esses caras aí esse Ernesto Araújo esse Ernesto Araújo meu Deus do céu o que ele fala sabe só teoria de conspiração não tem realidade pra ele não existe realidade é teoria de conspiração é marxismo cultural teoria do foro de São Paulo e os comunistas estão por trás dos globalistas sabe o que eu falo pela fora e da risada e é de uma burrice né todo mundo é comunista todo mundo é comunista quem não é seguidor fanático do Bolsonaro virou comunista tanto que o Arthur Duval também agora já é comunista mamãe falei é de um é muito simples né cara o cara colocando a culpa na China o tempo inteiro né o Ernesto é uma coisa vira o chinês o chinês come morcego caralho não sei o que o cara ignora que existem diferentes culturas no mundo né tem uma inclusive dos indianos que acha a vaca um animal sagrado né e tem vários estudos dizendo que inúmeras doenças vieram do boi da carne de vaca agora você imagina se só o Brasil comesse essa carne e se a gente infelizmente por a hora do destino espalhasse uma pandemia pelo mundo e a gente sofresse um puta preconceito entendeu e assim a Bruna Cravar que ela falou que o Bolsonaro que o Mandetta não ia cair por semanas obrigado tem alguns alguns estudos que são até um pouco um pouco antigos na real que eles eles diziam antes de começar essa essa pandemia atual que a a próxima próxima grande epidemia né seria é oriunda daqui do Brasil muito porque a gente tá acabando com com a nossa Amazônia né então isso isso faz com que vários vários animais acabem tendo que migrar pra cidades grandes e tal e que a gente tenha que que a gente acabe comendo carne de alguns desses animais que se a gente tivesse né de forma é como vamos dizer de forma normal com a nossa flora e a nossa fauna a gente não não iria ter contato e isso me lembra que aqui na nossa região né muita gente come carne de tatu gente tatu é um animal selvagem é um animal que tem doenças que a gente que se afetar a gente é a gente acaba é tendo esse tipo de doença que a gente não não tem cura né então não é só a forma que a China come não é só quais quais tipos de animais que a China come mas mas são coisas que a gente faz aqui no nosso dia a dia que pode né afetar enfim em um futuro próximo ou talvez né um pouco mais longevo mas alguns alguns desses desses estudos colocam que a próxima grande epidemia vai ser oriunda do Brasil e né enfim agora o que que eu acho que tem tem a coisa do método de combate né que eu chamo de você como é que você vai peitar essa galera você não pode peitar você tem que tem que ser de outra forma entendeu é outro o tipo de diálogo eu acho que tem que ser na ironia no humor tem que ser sabe água mole pedra dura eu tô sobada até segura eu tô terminando sobre sobre estratégia de como lidar com um grupo estilo outright que chegue num poder né então uma que é importante é assim é faça a pessoa pagar o preço do que fala a pessoa não faz às vezes por exemplo é eu avisei que quando o o Abraham Entraub fosse na PF ele ia você eu falei assim ó chame esse cara na PF assim não foi por causa disso que chamaram sabe mas assim é chamar pra você ver esses caras cair por quê por exemplo você pega aquele meme que fizeram lá 13 fase 50 né a Ana Paula postou vários postaram ali e deixaram calado eu perguntaria o que você quis dizer com isso você postou isso pra quê aí o cara vai ter que ser mais claro você entendeu mesma coisa ah não tem que perder todos os ministros do SPF por qual crime sabe você começa a falar ruptura o que rapaz você fica falando um monte de coisa aí sabe começa a quebrar um exemplo é que você então quebrar a ambiguidade do discurso desses caras né e tem outras técnicas umas 5 ou 6 que eu falo né como de explicar o truque mesmo e não ficar sabe dando por exemplo assim presidente usa linguagem ambígua aqui né não quer ser claro sobre isso aqui de novo né uma situação crítica né tal aí o cara já começa se constrangendo fica tão fácil né aí tem uma coisa que eu acho que eu acho muito interessante que eu discuti muito com a Ian que a gente discute é ele tava falando exatamente disso né e me veio agora o exemplo dos 300 a Sarah Winter né que na verdade não chegou até lá em 30 né e a gente combate a melhor forma de se combater é com informação e o que o Bolsonaro tenta fazer censurar a empresa a empresa ó imprensa queria fazer com que a gente não tivesse acesso a lei de acesso que a gente não pudesse ter acesso a lei de acesso a informação e ele disse né todo arrogante daquele jeito militar dele né que nem militar ele foi porque na verdade ele foi expulso né ele conseguiu ser expulso do exército também lembrando e que é verdade e sim é assim e o cara é tão bom e não traqueja em nada que nem a canetada dele deu certo né que ele fala eu chega tá chegando no limite né Rabin você que sabe fazer a voz dele por favor faz aí chega chega tá ok tá chegando a hora tem que ter o S senão eu perco a imitação uma pergunta Bruna depois eu vou responder pra ela aí ela perguntou assim o Ayan fala aí pra gente como é ser considerado o autor do dossiê das fake news e como consequência ser um dos responsáveis de deixar o capitão governar né é esse dossiê aí que eu fiz né foi em agosto 2019 eu não eu não dedurei ninguém eu só falei o seguinte eu dei a dica que o pessoal eles não estavam prestando muita atenção na CPMI do que eles estavam tratando eu falei vocês estão tratando de um grupo sectário que atua nas redes sociais utilizando a mesma estratégia de perfis falsos que a Alt-Right utilizou isso faz com que eles tenham uma tendência maior a riscos além do do mais tem alguns outros perfis que não são perfis falsos mas ficam fora do Brasil ativando o discurso inflamatório se vocês ficarem de olho nisso aí vocês vão pegar umas coisas bem interessantes e eu não espero que nem que 10% receba dinheiro porque como é uma seita você tem que ter uma boa parte trabalhando de graça porque senão não funciona se você pagar todo mundo o esquema quebra então desse tipo de dica ali quer dizer o pessoal que ficou bravo comigo né tinha muita gente querendo ir atrás de 70 influencers eu falei não vá atrás de uns 10% porque seita é assim pessoal Rabin Rabinão tem tudo útil pessoal né porque eu acho que tá batendo né mas é outright eles copiaram o Steve Bannon o Trump chutou esse cara foi em 2017 depois daquele negócio de Charlottesville e aqui encheu o saco aqui e falou bota esses caras aí aterrorizando e farmeme e palhacinho lá um monte de perfil falso perderam a mão agora chega dessa conversa tá ok já saiu já perdeu a graça essa conversa tá ok eu quero saber de quando o Rabin teve apendicite na Disney porra Rabin sacanagem apendicite na Disney cara foi muito estranho né eu tava na Universal Studios no mas você sabe que disse que ele tava falando engraçado só voltando aqui que quebrou muito o assunto só pra puxar de um pro outro nesse negócio do Outright então eu já observava isso no Restart se você é uma estratégia qualquer um consegue porque você vê os caras na internet eu lembro disso até fiz uma piada com isso falei porra saudade de quando as pessoas chatas na internet era família Restart você fazia piada lembra você fazia piada com eles aí vinha um monte de adolescente vai se fuder você nunca vai ser que nem o Pelanza não sei o que e aí era uma engraçada e era um grupo né porque tinha vários fãs adolescentes e aí você a gente um pouco mais velho falava puta essa música é uma merda aí se arrumava uma guerra vinha milhares pra cima de você pra meter o pau qualquer um que notar isso e aí chegavam algumas pessoas que falavam bom eu acho o Restart uma merda mas eu acho a minha paz a minha paz é mais válida do que falar que o Restart é uma merda entendeu então quem perceber isso o cara naturalmente vai falar bom então o que eu preciso é de uma rede de seguidores grande que eu possa comprar de alguma forma a forma mais fácil são robôs e pessoas né que também são altamente corruptíveis e enfim a necessidade a ocasião faz o ladrão né eu falei o assunto da Disney até porque lembra do comentário do Paulo Guedes pra sair do assunto das domésticas na Disney é engraçado que ele não quer a doméstica na Disney mas vários brasileiros vão pra lá e viram domésticas na Disney né inclusive a galera trabalha com isso pra sobreviver e enfim mas eu tive esse azarzinho assim né azar não não posso falar isso que foi acabou sendo legal pra caralho porque eu eu tive apendicite e aí foi no meio da universidade eu tive apendicite foi legal foi legal foi legal porque foi uma viagem longa que eu fiz e deu só no final obrigada pelos 100 reais minha avó tá assistindo a gente Rabin minha única avó tia legal a avó dela faz a doação é do caralho obrigado vó depois vão passar o meu canal pra sua avó que eu gostei da doação você não tá entendendo minha avó é Highlander é Dona Márcia Dona Marta Dona Márcia Fábio Rabin stand up vai lá não tem o super chat mas arruma um jeito lá de fazer a doação e ó assiste todos os vídeos e todas as propagandas do canal que aí você me dá dinheiro minha avó é a pessoa mais 880 que eu conheço daria pra fazer um cangaceiro só da minha avó ela é 80 né não é 8 já é vó já é 80 minha avó era comunista foi torturada na ditadura militar você não devia ter falado isso não 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 só que agora minha avó votou no Bolsonaro agora você perdeu minha avó votou no Bolsonaro na última eleição e mesmo ser comunista mesmo comunista tá vendo só que agora ela se arrepende né vó eu acho se você estiver aí vai manda um sim eu fiz até essa essa brincadeira falando que meu que comunista caralho nem tem ninguém sabe o que que é que vocês estão inventando inimigo próximas eleições do Bolsonaro eu vim pra cá combater os senhores feudais que estão aí na sociedade mano já foi cara para de falar merda e mano os grilheiros são amigos dele vamos combater os bárbaros que estão na sociedade os vikings estão aí vindo de navio cada hora mano o cara inventa um negócio e ela foi uma outra figura ela votou no Bolsonaro enfim ela era do partido comunista inclusive ela teve sabe contato com Marighella etc e tem umas histórias muito interessantes dessa época sabe e ela fala que depois do partido comunista né não existia mais comunismo no Brasil e que o PD o PD o PT foi a grande decepção na vida dela como comunista sabe porque eles distorceram toda a a ideologia do comunismo por um monte de bobagem distorcida e com roubadeiras então já era previsto que fosse um governo social-democrata assim né assim com um tanto de alguma coisa do trabalhismo assim não era pra ser assim pelo como foi eleito né não tinha uma expectativa de ser marxista é sempre que ele foi mais radical ele perdeu né as eleições a hora que ele cedeu e caiu um pouquinho pra direita que ele ganhou gente agora o Bolsonaro que falou que nunca ia chegar perto do Centrão querendo ser brother desastre íntimo do Centrão também é mas o bagulho a gente é Centrão por 30 anos não dá né uma vez Centrão sempre Centrão mas não vai sair daquilo mas o bagulho da Appendicite rapidamente porque que foi legal porque foi no final da viagem e aí o seguro que eu tinha feito até do Itaú foi bem bom porque fui no hospital tal operei ganhei mais uns dias lá na Disney né tava de cadeira de roda aquele motinho nos parques só não podia entrar nos trinquedos é mas eu voltei de primeira classe pro Brasil foi maravilhoso voltei de primeira classe os caras me botaram meu e nossa senhora que coisa boa hein voar de primeira classe agora fala de papaguetes essa foi foda né essa foi a primeira classe ô Rabin você você é muito polêmico né eu gosto do seu jeito de ser porque você você bate todo mundo né não tem lado né político você vai ali quem tá ali falando bobagem ou que dá 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 história pra você fazer as suas piadas né mas é uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu tô vendo a vida da Marina eu queria ver se você já teve alguma história da Marina Silva a Marina a gente sempre sacaneia né a coisa do o aspectozinho dela mas você sabe que é uma das minhas políticas favoritas né eu gosto eu gosto da Marina mas ela é toda fraquejadinha né pequena toda fraquinha como é que era uma que ela fez 5 reais aê olha o dinheiro teve uma que ela fala que ela se candidata ela fala vou mudar o Brasil você fala mano vai almoçar primeiro tá muito frágil mas ela mas eu acho muito bonitinha acho acho a preocupação dela com a com a com a natureza com a biodiversidade uma coisa extremamente importante e é uma parada que infelizmente o ser humano vai aprender na marra né cara o coronavírus inclusive o Eric acabou de falar já é um reflexo né do nosso do nosso da nossa falta de olhar né pra natureza e é uma coisa que a Marina já tá bem adiantada nesse ponto acho bem importante a história da Marina é impressionante sabe ela se alfabetizou sozinha sabe com mais de 18 anos ela teve malária sabe uma vida muito muito difícil sabe eu conheço a Marina pessoalmente meu padrasto ele foi secretário do meio ambiente quando ela era ministra do meio ambiente e a Marina é uma pessoa que tem muito respeito eu acho que ela tem esse aspecto frágil dela até pelas doenças que ela teve na vida dela sabe mas ela é uma pessoa tão de fibra sabe ela tem sei lá ela parece um furbizinho lembra aquele bichinho fofinho pequenininho mas ela tem uma força de um gremlin assim sabe só que eu acho que ela não consegue ainda projetar isso mostrar pros brasileiros é cara eu acho fala desculpa Rabino eu acho que na verdade não é que ela não consiga ela não consiga mostrar eu acho que a própria mídia de uma forma geral agora não tô querendo parece clichê falar a mídia mas é porque assim eu sempre ouço isso de que Marina ela some de 4 em 4 anos ela aparece fala um oi e quero ser presidente o que é uma mentira absurda ela aparece muito em entrevistas exatamente eu tipo acompanho a Marina desde meados de 2008 2009 ali e Marina é sempre muito muito presente é sempre muito ativa então assim eu 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 vejo que tanto a mídia de uma forma geral claro quanto as próprias pessoas elas querem fechar os olhos pra Marina especialmente quando a última chapa agora foi Marina e Eduardo Jorge era uma chapa se você parar eu voto gente eu voto muito na Marina e no Eduardo Jorge cara era uma chapa sensacional se você parar de fato pra poder conversar com a Marina conversar com o Eduardo Jorge e você ver que são duas pessoas que pregam coisas e e vivem aquilo e são pessoas intergentíssimas são pessoas assim sabe que era uma chapa cara se tivesse ganho seria uma chapa que eu de fato iria poder dizer que eu tenho esperança de mudar o Brasil sabe mas é isso a própria mídia as próprias pessoas fecharam os olhos pra olhar pra eles dois e disseram assim é a gente a gente não tinha escolha ou era o PT ou era o Bolsonaro e não era a gente eu vi muito essa merda também cara se fosse a Marina a gente ia estar pessoalmente agora na Mata Atlântica fazendo essa entrevista a gente ia estar já ia ter acabado com o coronavírus não ia mais existir e mano a Marina ia descobrir a cura do próprio animal silvestre aqui do Brasil ela não roubou gente vocês não estão entendendo deve ter alguma flor no cocô do beija-flor ela ia fazer a vacina porra a Marina eu fui pra Amazônia agora na Rio de Janeiro com a minha família de pátio de mãe foi uma viagem espetacular até a gente estava falando de alguns encontros no dia das mães a gente estava almoçando a viagem foi tão perfeita pra Amazônia sabe estava tudo incrível sabe tudo sincronizado puta viagem mágica quem diria que quatro meses depois a gente estaria que nem poder se abraçar se encontrar com máscara tirar pra comer sabe ai meu Deus que merda que a gente está vivendo daí eu olho as fotos de janeiro e falo se eu soubesse que estava vindo para agora não mas daqui a pouco passa os caras tem graças a Deus existem outros países graças a Deus que estão focados que investem na ciência e essa galera aí vai vai conseguir nem o que dizer de como as pessoas não acreditam até hoje na ciência como tem gente que acredita que a terra ainda é plana entendeu como que voltou isso a gente já não tem como gente pelo amor de Deus são fatos comprovados sabe tipo é querer discutir com o parede mas dá retorno não ignora o que você faz com pessoas haters com seus haters porque você passou por uma fase bem difícil né agora você e a Camila fico muito feliz que está dando certo que foi até a última sessão de rádio que ela teve né sua mulher é maravilhosa é um exemplo assim tipo diva diva forte uma mãe sabe e eu chorei em vários postos que ela fez como eu já te falei sabe eu não sei se eu conseguiria ter a força que ela teve enfrentando um câncer e pondo uma família pra cima porque ela disse que muitas vezes ela fez teve que ser o apoio e o apoio da filha dela e que muitas vezes as pessoas em volta dela pareciam que estavam doentes e ela que estava doente estava fazendo um papel de final e estava doente como vai pra você tipo isso tudo sabe como caiu a ficha como você faz pra conseguir continuar fazendo suas lives sabe continuar seguindo sua carreira cuidando da sua família sabe ah cara eu acho que qualquer doença assim que acontece com a gente câncer o que for o que for que você estiver sofrendo é mais ou menos parecido com um assalto né cara a gente às vezes liga na tv você está zapeando aí você vê uma merda acontecendo no Datena você fala caralho nunca mais eu vou sair pra rua e aí quando acontece com você um sequestro um sequestro relâmpago um assalto você tem aquele instinto de opa você age pra sobreviver né é uma é uma inteligência de sobrevivência né na real que a gente tem então aqui em casa não foi diferente quando aconteceu a gente procurou enfrentar da melhor forma e meu tava ciente que a oportunidade dela ser tratada nos melhores hospitais vinha do meu trabalho e continuei trabalhando continuei fazendo piada e a Camila cara eu tive sorte também dela ser muito forte pra caralho e enfrentada da melhor forma possível é gatíssima né rabinho é como eu olho pra você tô brincando tô brincando total é real mas ela conseguiu fazer uma parada que foi muito louca assim que geralmente é é normal as pessoas se abaterem entendeu muita gente se abate porque não é nem pela doença em si a quimioterapia é um negócio que derruba e tal não sei o que e ela fez um vídeo a Camila rascando a cabeça e em vez de se vitimizar aquela coisa não que se vitimizar seja uma coisa ruim porque as pessoas realmente são vítimas dessa doença mas ela fez um negócio que me surpreendeu muito que ela pegou uma atitude punk com o cabelo raspado e completamente ignorando pra aquela aparência nova porque ela enfim sempre foi muito vaidosa não sei o que em vez de ficar mauzona careca ela pegou uma atitude rock and roll punk não sei o que fez um vídeo que viralizou assim como o corona foi pro mundo inteiro então ela tinha acho que me arrepio você falando porque eu vi esse vídeo nossa ela tinha 40 mil seguidores nas redes sociais hoje ela tem 330 mil por conta da doença sem nunca chorar num vídeo nunca ficar pra baixo nas sessões ela tá maquiada então ela transformou ela transformou isso numa catapulta pra ela e hoje ela tem uma carreira artística também ela é locutora comigo da da rádio 89 toca baixo numa banda e enfim vai fazer ainda várias outras coisas assim que zerar tudo então maravilhoso acho que a gente enfrentou da melhor forma acho que é da forma que todo mundo tem que enfrentar inclusive essa pandemia acho que as pessoas preocupar vocês né porque foi no meio acho que o como é que ele chama meu Deus não tá aparecendo o nome Luciano Luciano vai saber melhor do que eu essa história eu lembro na época do teatro eu tive que ler graças a Deus porque na escola a gente leu o resuminho né mas eu li aqueles tomos do Don Quixote do Miguel de Cervantes e eu descobri que ele escreveu esse livro quando ele foi preso eu não sabia disso quer dizer o cara tinha escrito várias obras que eram importantes e legais mas nenhuma teve uma que ele escreveu acho que falando mal do rei da época o rei da Espanha botou ele numa cadeia e durante esse período que ele tava preso ele escreveu o Don Quixote a maior obra literária da Espanha talvez do mundo então o cara fez isso enquanto ele tava preso e agora a gente tá preso então quem que a gente vai ser a gente vai ser o cara que vai se enforcar ou a gente vai tentar ser o Miguel de Cervantes né então acho que é isso acabei de receber aqui pelo congresso em foco que temos o nosso novo secretário do da cultura o ator Mário Frias não é mais a moradinha do Brasil vem mais treta ai meu Deus esse Brasil é uma piada sabe parece Brasil é Netflix é assim a cada episódio eu durmo e penso que merda o Bolsonaro vai fazer amanhã eu não sei o Mário o Mário Frias é gente boa cara eu trabalhei com ele teve um trabalho que eu fiz que ele tava lá ele sempre foi super parceiro conheci ele fazendo show no evento é um cara gente boa demais mas também não sei né cara eu acho que ele tá tá indo pra um lugar onde enfim é um líder que tá negando uma pandemia que chegou depois aqui no Brasil se chegasse primeiro aqui e o Bolsonaro fizesse todas aquelas bostas mesmo assim ele ia ser um merda porque ele não voltou atrás ainda no discurso agora o Brasil foi o último país a chegar um dos últimos e mano realmente é uma escolha dele eu ainda acho um cara gente boa e tal pessoalmente particularmente né mas cara que merda né só lamento desculpa Ian não sabia o que você ia falar assim os olavistas que indicaram ele vão pedir esses ed lord que são os que tocam mais o terror e o cara vai falar não sei não sei vai começar ele vai ser linchado nas redes sociais aí vai ter que fazer a escolha que a Regina Duarte fez a Regina Duarte foi linchada tantas vezes nas redes sociais que também já descambou ela também né não gente desculpou mas ela estava bem da cabeça depois aí veio ser a namoradinha do Bolsonaro cara é engraçado vocês já repararam que o Bolsonaro ele sempre faz termos como o tocante o tocante não sai da boca dele tem o casamento dele com o Paulo Guedes tem a namoradinha dele que continua sendo a namoradinha agora assumindo a pinacoteca de São Paulo a cinema gente cinema caraca cinemateca isso aí cinemateca aqui de São Paulo que eu choro espero que ela faça pelo menos um bom trabalho que ela não fez porque a cinemateca tem muito memória mas ela não está mais lá né não tem não tem não existe aquilo aquilo que ela vai fechar que ela disse que iria assumir e vai e vai fechar tudo lá não tem não tem esse trabalho que ela disse que ia ter então é que nem o Eventraub que acabaram de oferecer o cargo para ele no Banco Mundial mas só esqueceram de falar que tem vários países que tem que ter aprovação para ele entrar tipo o Bolsonaro pega assim uma nota de 3 reais e fala você está demitido você foi tomou sua demissão mas toma aqui um cargo novo tipo parece aqueles charlatões sabe está fazendo merda não sabe o que fazer oferece qualquer cargo para tentar se dar bem agora tem uma pergunta que eu quero te fazer Rabin há muito tempo desde o começo da live você falou que o stand-up para você começou entre astas o seu texto foi depois que você teve uma discussão com a sua mãe que ela não aceitava muito o fato de você também querer ser ator sabe estava preocupado porque você fez relações internacionais para quem não sabe o Rabin fez sua aculdade de relações internacionais antes de ser ator e que o boom para você crescer foi essa discussão que você teve com a sua mãe que você começou a fazer o relato queria que você me contasse um pouco sobre isso também é acho que foi foi uma época que eu estava trabalhando já com comédia foi onde eu saí do teatro para ir para comédia porque realmente era muito difícil conseguir um papel assim digamos você tinha que passar por teste não sei o que não sei o que lá e aí não entra talento entra casting também que é muito você pode fazer um puta teste mas o cara o cara quer uma pessoa com o olho um pouquinho mais puxado uma pessoa com a barriga chapada não sei o que não sei o que lá então eu encontrei na comédia uma coisa mais justa o Seinfeld até fala isso você não tem um diretor que te chancela se você deve fazer ou não se a plateia não ri de você mano acabou para você entendeu agora se a plateia ri ninguém tira o seu espaço entendeu porque a plateia vai querer ver aquele cara que faz elas darem risada e acabou então eu achei isso muito legal e graças a Deus sempre consegui fazer e só que eu ganhava muito mal fazia show nos você tinha quantos anos tinha 24 24 anos e eu fazia show num lugar no Bexiga até um boteco com uma galera e era um show meio zoado mesmo a gente fazia interpretava umas piadas criava uns personagens e tal e aí eu comecei a fazer stand up dentro desse show que não tinha um diretor e as pessoas começaram a rir mas ainda não tinha um texto que era mais meu assim com aquilo que eu queria falar e eu lembro que um dia minha mãe tava quebrando um pau comigo falando porra você tá ganhando 30 reais você vai sobreviver como tá na hora de você arrumar um emprego ajudar nessa casa caralho não sei o que começou a gritar comigo e aí a hora que ela saiu eu comecei a esbravejar sozinho no quarto e eu comecei a falar caralho minha mãe chata da porra velho fica falando pra eu trabalhar será que ela não percebe que eu não vou e aí eu falei caralho peraí isso é muito engraçado eu sou um puta vagabundo e eu comecei eu comecei a ver que o problema tava comigo então em vez de rebater ela eu comecei a descontar a minha raiva só que botando pra mim e eu comecei a gravar isso no celular e depois eu anotei e vi que era um puta texto legal e aí eu fiz um vídeo no youtube um dia que faltou um comediante lá no clube da comédia que era onde o Rafinha Bastos fazia o Oscar Filho e tal uma galera eles já sabiam o que eu fazia eu conheci a Marcela Leal que era de lá e aí eu fui fiz o Márcio Ribeiro que já era meu amigo gravou e aí eu postei no youtube aquilo meu canal foi o primeiro vídeo e o primeiro vídeo bombou muito assim já e aí começou tudo aí eu comecei a ter fãs assim do mundo inteiro eu lembro do Brasil inteiro e eu olhava aquilo e falava porra velho como assim eu tenho fã né porque a minha a minha ambição no teatro era o seguinte era pô se eu conseguir fazer show toda semana pra 30 40 pessoas tá maravilhoso eu consigo sobreviver fazendo o que eu amo que é teatro tá no palco fazendo qualquer coisa fazer um personagem não sei o que só que de repente eu mano eu tinha fãs e aí eu continuei fui indo fazendo a carreira e tal não sei o que e aí foi devagarzinho foi se formando o monstro do humor eu lembro eu não vou esquecer da conversa com o Cortez o Rabin que ele nossa Matheus você é de uma sutileza demônio enfim Rabin você tá aí ainda só tô me vendo tô aqui tô aqui e aí eu cortei falando né meu sabe o que que é o Rabin o Rabin na sua live eu falei sei dele meu ele é o único cara que há mais de 10 anos ainda consegue fazer live você tá entendendo então uma pancada uma galera puta que pariu Bruno então faz essa live bem feita e eu espero que eu esteja honrando a bronca que eu levei porque olha na bunda e tipo sem nenhuma cuspidinha meu não foi bom tá muito legal tipo e Rabin eu queria saber quem te inspirou em sua inspiração pra fazer comédia tem cara tem o Seinfeld tem o David Chapelle tem a galera aqui do Brasil também que que quando eu subia no palco lá no começo eu tava começando a fazer stand up eu vi que eles faziam então acho que coisa de 6 meses antes de eu começar a fazer um ano antes um ano antes de eu começar a fazer eu gostava muito do Rafinha do Oscar Filho eu vi que saudades dele não sei o que ser eu vi o Márcio Ribeiro pra mim era o cara mais engraçado do mundo que faleceu que fazia o X tudo o Mansfield a Marcela e aí a galera que veio junto comigo veio Gentili tava na minha turma tava Calabresa tava o Luiz França o Robson Nunes então acho que a galera que veio junto também me inspirava bastante quer ver a gente fazia um intercâmbio a gente já chegou a ter show aqui em São Paulo num bar pra 100 pessoas e o line up né os comediantes da noite era era eu a Calabresa o Danilo Gentili o Luiz França o Márcio Ribeiro o Fernando Caruso o Fábio Porchat tudo na mesma noite pra 100 pessoas num barzinho então era muito legal cara essa galera junta Marcelo Adnet começou a fazer show foi um pedido meu quando ele tava namorando a Calabresa e aí ele tava sentadinho assim no bar eu já tinha visto o trabalho dele no 15 minutos da MTV eu falei Marcelo levanta por favor e vai pro palco pô mas eu não tenho texto eu falei cara faz o que você faz no 15 minutos sobe aí ele subiu e arregaçou e ficou do elenco também fazendo show com a gente então acho que é a galera assim auto-inspirava entendeu e hoje também tem uma galera muito boa que apareceu e que manda muito bem o Tiago Ventura é engraçado demais a gente tá tentando trazer o Tiago Ventura e o Padilha pra cá eu preciso só ajudar Rabin poxa Padilha o Padilha escreve texto que nem um maluco assim consegue fazer não tem família é mais fácil mas é genial o cara escreve 40 minutos de texto por semana sei lá muito rápido muito inteligente muito engraçado o Renato Albânia muito engraçado Meirelles Meirelles já veio um pouquinho mais antigo fazia com a gente pessoalmente eu conheço o Léo Olims da época que o meu pai era da Band eu conheço o Maurício Meirelles o Léo o Léo o Murilo Couto é muito engraçado eu já fui pra balada é muito engraçado e eu falo Murilo você faz um tempinho que eu não falo com ele mas eu falo bastante com o Murilo Couto Murilo se você estiver assistindo a nós quero você aqui também cabra ele não está ele não está ele está se drogando e fumando maconha e tomando açaí essa hora ele não responde nem meu whatsapp nem meu instagram tô ficando puta Murilo Couto é só maconha e açaí com vodka mas aí é bom brincadeira brincadeira não ele não precisa ele é tipo ET que nem eu eu lembro que a gente estava na kit uma vez eu encontrei ele você já foi pra kit aquela balada já 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 e ele estava no sofá e eu falei nossa Murilo ali Bruna meu o que você está fazendo aqui dele ah estou aqui na balada deu porra sai do sofá vamos dançar ele está de boa no sofá senta aí eu sentei no sofá e ele dormiu tipo no meu colo deu é um garanhão é um verdadeiro garanhão não é garanhão não não sei se ele é garanhão mas comigo ele era engraçadíssimo não ele só dorme não faz nada o Léo Lins também eu tinha um projeto que eu queria fazer pra faculdade de TCC de stand-up que eu adorava o CCC e o o Danilo Gentili lá na Band então eu vivi com eles lá andando no estúdio eu comecei a ter conversas e tal e foi assim que eu conheci o Rafa Cortez mas como ele vivia doidão e etc ele não lembra e o Léo Lins chegou até a me emprestar um livro dele de stand-up comedy depois eu devolvi pra ele eu falei poxa eu não sei ser engraçada quando eu quero eu acho que eu só sei ser engraçada naturalmente tipo quando não é pra ser engraçada as pessoas riem eu sofro bullying tipo sou zoada você pode ver meus seguidores aí tem todos me zoando mas se eu tiver que escrever uma piada ninguém vai rir porque eu não sei contar nem aquela aquela velhinha a diferença da grávida do navio pro Ford senão não é assim não é assim é a piada é difícil também não teria jeito pra fazer stand-up comedy meu jeito vai fazer youtube mesmo não sou chavequeira 3D isso é mentira não sou nada chavequeira sou a pessoa mais recatada do lar que tem e o baronete tá te perguntando sobre o risadaria o prêmio risadaria do humor foi um prêmio que eu recebi de melhor stand-up do ano e eu tava bêbado e tinha tava brigado com a minha esposa foi um ano que eu refleti bastante assim com esse negócio de política mesmo fazendo piada o tempo inteiro com o Lula com o Bolsonaro caralho eu vi que toda semana eu fiquei meio meio que ausente assim aqui em casa vendo Globo News essa merda e fazendo piada com os caras e aí eu cheguei num ponto que eu tava lá recebendo o troféu e tava triste pra caralho porque minha família não tava lá bebaço e aí eu chorei falei porra eu trocaria esse prêmio pela minha esposa a galera começou a rir achando que era piada foi uma bosta muito boa que eu quero que você conte a do Fittipaldi que você foi formal dele ele tava na plateia mas o prêmio tá aqui eu nunca fiz uma piada com o Fittipaldi não, não o Barrichello que sempre chega por último não sou tão velha assim não o Barrichello eu quero fazer uma piada com o Fittipaldi mano não, o Barrichello que sempre chega por último eu só confundi os corredores não foi o Rubinho será que eu fiz alguma que o Rubinho tava na plateia acho que não você falou assim ele era tão atrasado não sei lá o que e o cara tava na plateia não tô apertizando dele não, foi o Roberto Justus que eu fiz uma ele tava no Comédia ao Vivo eu não sabia que o Comédia ao Vivo é um show de elenco tem a galera até é nesse show que eu conheci toda a galera e tal e que hoje tá o Murilo Couto tá o Ventura também o Di Lopes o Luiz França o Diogo Portugal o Diogo Portugal também inspirei bastante muito bom e o Diogo eu adorava assistir ele porque ele era tão calmo ele segurava ali no pedestal falava como se estivesse trocando uma ideia como eu tava naquela vibe vindo do teatro eu ainda tremia de nervoso no palco eu achava muito estranho como ele era calmo assim engraçado então eu dava muita risada com ele mas um dia chegou no Comédia ao Vivo cheguei tarde né cada um fazia 15 minutos eu ia entrar mais pro final da noite já tinha rolado o papo no camarim que o Roberto Justus tava lá e eu não tinha ouvido isso enfim e na época foi aquela época que ele tava lançando CD né aí eu subi ele já cantou o Roberto Justus oi? cantou mal pra caralho o Roberto Justus cantou? já e aí tentou cantar um de Sinatra é lançou um CD cantando o Frank Sinatra e aí enfim alguma namorada dele deve ter falado meu lanço um CD cê é foda ele foi e lançou e foi e aí eu sei é e aí eu tava no palco e na época o Rubinho entendi porque que cê fez a associação o Rubinho Barrichello tinha sido contratado por uma pela McLaren acho que foi isso eu falei caralho gente cês viram que o Rubinho foi contratado pela McLaren puta bosta é a mesma coisa que o Hotel Renascense contratar o Roberto Justus pra cantar e aí a plateia começou a gritar e aplaudir muito essa piada e eu falei mano mas não é uma piada tão boa comecei a falar isso no palco né falei o que que cês tão aplaudindo cês tão louco não é bom isso não é tão bom é engraçadinho mas não é bom eu falei caralho ele tá aqui né aí todo mundo começou a apontar ele eu falei puta tô demitido que na época ele tava com aquele programa e aí foi isso aí ele nem foi no camarim e tal mas acho que ele é de boa com isso acho que não dá ô Sopi você quer levar uma voadora né mano tô ficando com ciúmes que amor é esse pelo Aian ele fez 100 years eu não sou mais honesta ótimo porque é melhor eu pedir outra coisa ô Rabin você tem que dar uma força pra gente aqui do Sestou vai não é tão ruim passar vergonha tô soando até agora tá de entrevistar você porque é muita responsa relaxa e eu queria saber qual foi o mico assim maior da sua vida porque um dos maiores micos da minha vida puta sempre com meu pai sempre foda o meu pai das histórias coitado velho foi quando teve um debate presidencial na Band e meu pai tava com o Johnny Saad com o irmão o Paulo Saad ele virou pro Paulo Saad e falou ah vice-presidente sei lá o que e eu tava com ele e eu falei você é vice-presidente de qual partida do PSDB ou do PT meu pai olhou assim com uma cara ele falou por o mico light não, não foi meu pai vice-presidente da Band Bruna como você não sabe que é vice-presidente dos partidos acho que o maior mico da minha vida foi o dia que eu cheguei numa escola eu sempre tive muito problema na escola pra me relacionar então eu saí de uma escola que eu sofria muito bullying e tomava porrada porque eu assistia uma semana de aula na sala errada e você não se lembrou que tava na sala errada não eu tipo tava na acho que na oitava assisti uma semana não, não tava na sexta série foi isso e assisti uma semana na quinta série porque os caras eram tudo repetente eram mais altos assim, né e aí quando descobriram tipo eu assisti uma semana de aula eu achava estranho que não tinha meu nome na chamada e tal mas falava ah, eu sou aluno novo né, tal e aí quando descobriram eu apanhei pra caralho e aí eu mudei pra uma escola judaica que todo mundo me tratou super bem eu até estranhava mas eu não tava muito acostumado a ter amigos e aí um dia chegaram uma galera eu conversava com duas meninas eu lembro da escola que eu era apaixonado pelas duas as minas mais populares conversavam comigo né era a Karen e a outra menina chamava a Guete eu adorava as duas e tal e aí um dia vieram falar pra mim no recreio né falaram ó Fabio queria chamar você vai ter uma festa surpresa pra Guete eu falava caralho sério galera sério aí eu cheguei na Guete e falei ô mano sacanagem hein meu eu tinha amigo você nem me convidou pra sua festa surpresa eu estraguei a festa surpresa da menina acho que esse foi o maior mico muito burro velho eu tipo apaguei a coisa eu achava que festa surpresa era uma festa que mano ia ser uma surpresa porque é legal porque é festa era burro aí você apanhou apanhou de novo também nesse bloco não a galera só ficou olhando estranho falou meu por que a gente deu mole pra esse cara o cara é mó idiota mas depois foi tudo bem o Aya tá muito quieto eu quero saber Aya pode fingir pode parar de fingir que você é bom samaritano e com essa cara de sério que você não engana mais não que você riu muito no programa passado quero saber qual foi o maior mico da sua vida além de me conhecer eita porra acho que foi me conhecer você tá mudo desmuda aí o Aya tem um mico aí tá vendo aí já foi o mico falou sozinho mas eu não me lembro eu preciso dar uma eu vou lembrar mas na próxima semana eu trago puta que pariu Aya é sempre a mesma coisa sempre eu vou lembrar da próxima semana isso é o Eric nossa gente eu sempre fui muito muito apaixonado por música só que eu tô vestindo uma camisa aqui de bateria e aí uma vez na quinta série acho que foi mais ou menos quinta, sexta série a gente inventou de 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 mandar de montar uma banda beijo Caio te amo pedi vamos dar um beijo aí pra mandar é a gente inventou de de montar uma banda aí chegou lá eu me lembro que o pessoal tava fazendo né tava meio que juntando com o outro e aí tipo ah Eric vai vai tocar violão aí vinha alguém não fulano vai tocar violão ah Eric vai Eric vai tocar bateria aí não vem fulano vai tocar bateria a galera tava se reunindo fazendo de tudo pra que eu não fizesse parte né pra poder tocar com eles resultado colocaram eu pra cantar acho que o maior maior bico que eu já passei porque gente não não o Rafa Cortez queria que eu cantasse com ele na live passada me senti muito feliz mesmo sabendo que eu tenho voz de cachorro esganiçado mas isso é uma coisa que eu não vou mudar mas eu gosto de cantar então foda-se vocês não tem que cantar cantar é difícil né não sei aí sabe que o Matheus esse engraçadinho aí que fica fazendo GCS fez quando o Rafa falou meu sonho é ver você cantar esse aí essa desgrama esse demônio a peta dessa vida dessa live ele caiu na live inteira mano ele me mutou a live inteira o Rafa Cortez me chamou pra cantar daí eu falei vamos cantar bebada equilibrista daí quando daí eu só ouvi o Rafa o Cortez me xingando porra Bruna você me deixou cantando sozinha mas olha essa desgrama que eu me deixava cantar me mutava meu microfone puta merda e aí meus amiguinhos seguimores aqui cara puta que pariu nem pra me ajudar fala pô ela canta bem ela tá se esforçando não é tão ruim falaram ela quebrou minha vidraça quase quebrou minha janela mas faz o problema meu chuveiro não quebra e minha filha gosta que eu cante então eu acho que todo mundo tá errado e a minha filha tá certa fez um bem pra live agora vocês podem imaginar um adolescente que já sofria bullying apanhava na quinta série indo cantar na frente de sei lá 200 200 outros adolescentes sabe que a escola toda viu aquilo não foi algo legal não é uma merda eu antes antes da pandemia eu comecei a fazer aula de canto na School of Rock que é uma escola bem legal até o filme veio dessa escola que você ensaia um instrumento e você já ensaia um line up pra cantar ou pra tocar o instrumento que você queira e eu fiz uma aula uma aula e aí um dia eu tava num jogo de São Paulo um dia antes de estourar a pandemia aqui tava no camarote comecei a tomar um goró e aí resolvi resolvi que eu ia cantar com a banda a banda me chamou e eu cantei um Green Day ali com os caras e foi uma bosta então esse dia foi foda também ô meus amigos deixa eu te falar sim temos que acabar essa live né é minha bateria tá acabando aqui já me roubaram o carregador e a galera precisa juntar o que que você acha você aprovou o nosso cestou achei animal achei bem legal papo inteligente você vai voltar mais vezes bora bora conversar tem que fazer um pouco mais curto eu acho mas vamos conversar sim é porque é você né a galera ficou mano ficou muito ou me ajuda agora a fazer seus amigos descobrirem que o cestou existe e virem pra cá também bora vou conversar com o Tiago Ventura o Padilha o Padilha o Padilha tá enrolando a gente no Whatsapp tem mais três semanas o Padilha vai adorar o Padilha vai gostar ele faz os textos longos ô Rabin me ajuda sério mesmo eu vou falar vou trocar ideia uma boa ação na vida olha só que programa top numa quarentena e manda um abração pro seu pai também que é muito gente boa só se você divulgar a gente e ajudar demorou tô brincando manda um abraço e Rabin obrigada pra caramba por duas horas e meia aguentar minha voz e contar da sua vida falar das suas piadas mas eu queria que você saísse com uma piada do Bolsonaro imitando ele imagina tamo junto eu vou sair me despedindo como o Bolsonaro acho vocês todos os fracassados esquerdistas todos corruptos eu vou um dia mandar prender vocês aqui fazer o Brasil virar os Estados Unidos ok você que esse fone vermelho horrível a casa com a planta da maconha do seu lado e esse outro rapaz o Eric falando um monte de besteira Luciano também com teorias fake news da conspiração eu vou dominar o mundo primeiro o Brasil e depois sacar a Venezuela vagarosamente habitar a China e outros países assim como Marte que é aqui do lado que a terra é plana ok forte abraço 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 galera valeu manda um beijo eu sou pra Camila e eu sou pra Bia por favor fala que eu amo vocês todos vou mandar pode deixar tamo junto valeu 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 muito legal o Aya é meu apresentador também meu 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 apresentador também e ele é meu antagonista gente muito bom muito bom muito obrigado mesmo por ter dado esse espaço eu estou começando de novo aqui no YouTube eu já faço vídeo desde 2015 mas eu parei por um tempo eu falava sobre música e aí parei por um tempo agora eu estou voltando de novo então eu acho muito importante como você mesmo colocou a gente que está crescendo a gente precisa de um pouco de apoio um pouco de espaço o próprio o próprio site ele não ajuda muita gente então a gente fica meio que fazendo um vídeo para ninguém basicamente até que a gente tem até que a gente tem alguém que de fato apoia a gente que ajuda Erick estamos juntos cara aqui um ajuda o outro e vamos nessa e vai que vai está todo mundo junto parabéns quando nasce nasce bem a gente está esperando para o final de novembro para o início de dezembro já vai ter acabado a pandemia esperamos glória a Deus nossa espero muito que a gente tenha acabado isso tem que pedir para o cabo da Ciolo porque ele que fica rezando lá no Monte Sinai ele está lá até agora não voltou mais você tem notícias do cabo da Ciolo então um abraço Erick vai curtir a patroa um abraço obrigado a todos vocês meus maravilhosos seguidores meu amor minha amiga querida obrigada por assistir duas horas e meia de live imagino que não tenha sido fácil para você Rafa você é irmão estamos juntos queria agradecer a Ju Gui todo mundo gente pelo amor de Deus vocês são maravilhosos e obrigada por estar sempre dando força aqui para a gente no sexto e cada dia tendo mais gente bem-vinda Delisa volte sempre fica com a gente no sexto é a mamãe a Delisa é ela é a mamãe a Delisa é sua mulher é Adelisa agora vocês dois também tem que assistir o sexto toda sexta-feira às oito da noite e parabéns de verdade vocês amei o programa hoje Fernando Mandão 3D você sabe que eu te adoro né meu parceiro eu sei que eu te deixo louca sabe e que eu sempre falo que vai durar uma hora e eu não estou conseguindo e eu te enlouqueço todo dia da semana mas estamos juntos você é maravilhoso ele é o nosso gênio grande parceiro ele acolheu o sexto de um jeito incrível sabe por prodagem e fez essa arte sensacional essa vinheta criou a identidade e porra é o meu gêniozinho o Fernando 3D Fernando é é um cara sensacional é um cara que eu que eu amo a si mesmo assim foi um cara que não, eu não conheço pessoalmente ainda mas já virou tipo um dos melhores amigos tipo sabe Nandão eu chego pra ele que é Bruna já sei já sei já sei já sei me fala já estou com o Photoshop pronto já o que você fez fala dessa vez ele é o cara realmente do coração maior maior que o mundo aí e o Matheus eu não deveria agradecer não porque ele fica chamando outras apresentadoras de diva e só me chama de estrupício mas eu te amo também caramba e diva sou eu tá bom só pra você saber diva só eu ok então gente abraço Lu adoro você também você é parceiraço e você tem que ficar com menos cara de bravo só porque você parece bem trava e não precisa ficar com essa marra toda quem você eu sou o cara muito gente então beijo pra todo mundo e cê estou tchau gente tchau 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 tchau